Se você fosse um bicho, que bicho você seria? Sem pensar muito, acho que eu iria no gato. E gato lambe o cu também, acho muito legal isso. É, eu tenho inveja, eu invejo quem pode lamber a própria virilha, né? Pois é, então. Ele coloca a perna aqui, ele faz pilates, ele lambe o cu. Exatamente. E segue a vida, a gente vai e beija ele na cara. Não, e o gato não precisa fazer clareamento anal, porque o cuzinho dele já é branquinho, né? Pode crer. É branco, rosa? Eu acho que você é daltônico, cara. Chegamos a essa conclusão. Que cu de gato é rosa, geralmente. Então, olha só, imita um gato aí pra eu ver. Olá, humano. Bem-vindo a mais um News Zoológico. Estamos falando aqui diretamente do Plugado Estúdios. E como sempre, eu peço pra você fazer tudo isso agora, senão você vai esquecer, se inscreve, se torne membro, dê aquele joinha, curta, compartilhe e deixe aqui o seu comentário durante o nosso bate-papo aqui pra gente saber o que você tá achando. E hoje, excepcionalmente, esse QR Code que você tá vendo aí é de uma vaquinha pra você fazer sua contribuição pra galera lá do Rio Grande do Sul que tá passando por essa tragédia horrorosa. Cara, se você contribuir com 10 reais, todo mundo que estiver nos vendo aqui, pensa um pouco, né, a ajuda que isso pode ser. Faz isso que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda. E hoje aqui no nosso News Zoológico, a fera do dia, Oscar Filho. E aí, como é que tá, News Zoológico? Beleza, meu? Pô, tudo ótimo, cara. Espetacular, adorei isso, Tura. Tem até um traveling ali, ó. Tem, cara. Chique o negócio aqui, ó. Leandando de jogarinho, ó. Que beleza. É lindo, né? Que bom que você veio. Fiquei na dúvida até como que funciona isso, cara. É, ele fica indo ininterruptamente de lá pra cá. Ah, não tem alguém que tá controlando, então. Não, não, não. Ele fica e se você quiser separa ele, você, enfim. Parabéns, cara. Bela estrutura. Tá, obrigado. E aí, como é que você tá? Obrigado que você tá aqui, pô. Ah, olha aí. Você falou pra mim que você não toma vinho, né? Eu não sou de vinho, não. Mas é bom ter um vinhozinho em casa, né? Esse vinho aí é seu, do Diogo e do Danilo, é isso? Exatamente. Na verdade, eu também não sou de bebida, cara. Eu não bebo muito, não. Mas vinho é a única coisa que eu meio que bebo. Daí a gente montou um vinho, nós três juntos, cara. Pô, que legal, cara. Eu, Daniel Gentili e o Diogo Portugal. E chama Putz porque lá em Portugal é... Putz é criança, né? É verdade. É verdade. Então, parece um palavrão aqui, mas não é. Pô, que legal. E os três são a mesma coisa? Os três são velhos, né? Nós somos velhos. Não, falei os três vinhos. Tem um branco. Tem um tinto e tem um rosê. Ah, que show, cara. É legal, né? Vem um kitzinho assim. É bem legal, bem bacana. Olha aí, o branco eu gosto. É mesmo? O branco e o rosê. Eu gosto de bebida doce, né? Então, isso aí não é doce, é seco, né? Todos os três. Tanto é que ontem eu vou fazer show. Ah, tem doce. Daí eu falei, putz, não tem, é seco. Bom, na verdade... Ah, qualquer coisa a gente coloca um açúcar. Na verdade, ele não é seco, ele é molhado, né? É, com certeza. Mas daí queriam colocar açúcar no vinho. Cara, botar açúcar no vinho, eu fico imaginando os enochatos, né? Que são a galera que colocam o vinho, o mesmo raiz. Ah, mas pô, o negócio é todo feito. É, e vai botar açúcar no vinho, velho. É que nem esses caras que serram o escapamento da moto, cara. Tem um engenheiro que vai lá, faz o escapamento pra não fazer barulho. Ele fala, ah, tô fazendo pouco barulho. Vai lá e corta o negócio. E pra que fazer barulho em moto, né? Pra mostrar que... Eu não entendo tanto quanto a pessoa coloca açúcar no vinho. Pra mim é a mesma coisa, cara. Gelo no vinho também, tem gente que bota, né? É, tem gente que... Mas assim, dizem que o vinho branco, com gelo, talvez... Aí começa a entrar numa série que eu não entendo. Eu não entendo tanto, assim. Mas é bom, cara, é bom. A gente queria meio que popularizar mesmo, sabe? Que era mesmo uma ideia também da vinícola e das distribuidoras, né? São a Casa Flora e a Porto a Porto. Aí é popularizar o vinho, tornar uma coisa a mais. Porque vinho é sempre uma coisa que parece pra todos muito sofisticado. Exatamente. Ah, é uma coisa muito de... Uma viadagem sem fim. É de elite, né? Essa cara vai e chacoalha. É. Aí você vai no nosso show, a gente tá em cartaz também toda quinta-feira. Duas sessões lá no My Punk Incômito. Eu sei, eu sei. Lá no Danilo. O stand-up raiz, né? Isso. E toda vez que as pessoas vão lá, elas pedem vinho. Então assim, é um bar que vende hambúrguer e tem vinho. Então assim, é pra dar uma popularizada mesmo. É pras pessoas falarem. Ah, que legal. Não é tão chique assim. Cara, o My Punk Incômito eu faço sempre lá. Pois é, cara. Fiz algumas vezes lá. Lá é demais. É demais, né? É demais. Cara, lugar lindo e plateia formada já, né? O Danilo tem bom gosto, né, cara? Tem. Mas acho que faltava um pouco isso aqui no Brasil. Fazer comedy com cara de comedy. O que a gente faz aqui é adaptar, né? Pega um restaurante, uma churrascaria, coloca um palco e faz. E fica o negócio meia boca, assim, né? É, tem alguns que já são mesmo. O Bixiga e tal. Não, sim, é. O Bixiga é mais underground, né? Tem aquela coisa mais... Mas o comedy, ele é o My Funk, ele é o comedy clássico americano, né? Mas eu digo de modo geral, né? Tem vários. Tem o Beverly, que desde sempre tem o Bixiga, tem o Minhoca, tem vários, né? Mas acho que de modo geral, o pessoal dá uma adaptada, fica mais ou menos. Então fica aquela cara de churrascaria com o palco. E daí não é uma experiência legal pra quem assiste também, né? É, e pra quem faz também, porque muitas vezes é muito disperso, né? É, moto passando na rua. É, lugar eu já fiz um que era tipo, não tinha parede pra rua, né? Era como se fosse uma varanda. Então, para a gente, fica olhando, gente que não tá pagando coverna e... Não, e passa o ônibus. Passa o ônibus, é. Bem na hora que a piada vem, é difícil, difícil. É, não, lá é top, cara. Gosto demais. Gosto demais. Vem cá, Oscar Francisco de Moraes Júnior. Isso é quase meu characa, eu sou Francisco também, né? Ah, Francisco, pode crer. Qual que é o seu nome inteiro? Francisco Anís de Oliveira Paula Neto. Caraca. Francisco Anís é um nome antigo, né? Então, eu descobri que o meu nome, Oscar Francisco de Moraes, Francisco de Moraes é o meu sobrenome. Não é de Moraes ou Moraes. Porque meu pai chama Francisco de Moraes, meu avô chama Francisco de Moraes. Então, é um nome com sobrenome composto. É meio que um sobrenome, né? É. É um sobrenome composto. É interessante. E por que você não botou Oscar Júnior, já que você é Júnior? Ah, acho ruim, acho feio, cara. Você acha feio, Júnior? Porque Oscar é um nome forte. Oscar Júnior, é que coisa... É que nem essas mães que se chama Dona Terezinha, sabe? Dona Terezinha, não tem nada a ver. É verdade, é Dona Terezinha, né? É, fica um negócio assim, é... Oscar Júnior não... Mas é por causa do Antunes Filho, cara. É por causa do Antunes Filho. Júnior? Eu porque... Ah, quer dizer, seu pai não era Oscar? Não, meu pai é Oscar, mas... Eu achei que você fosse filho do Oscar Maroni, cara. Um Oscar filho. Todo mundo acha. É, né? Todo mundo acha. Isso é impressionante. Se você fosse filho do Oscar Maroni, porque eu conheço bem a família Caritana. É. Filha dele é muito nossa amiga. Ah, verdade. Vocês fizeram o... Fizemos o Power Couple. É, pode crer. É muito, ficou muito minha amiga. Então, os irmãos é Aruan, Acauã e Aratã. É. Você seria Arapuã, se você fosse provavelmente filho do Oscar Maroni. Total, total. Mas me perguntam muito se eu sou filho dele ou do Oscar... Magrini. Você não tem idade pra ser filho do Oscar Magrini? Sei lá, a galera viaja muito. Mas sabe por quê? Porque o Oscar Magrini mora em Atibaia. E como eu sou de lá, então acho que a galera associa. Ô, vi teu pai aí esses dias. Galera viaja. Galera viaja de verdade, cara. De verdade. Começou no stand-up, que é em 2005, né? 2005, lá na primeira leva, na primeira onda. Foi quando o stand-up, pá, né? Sim. Como movimento, né? Total, total. E foi o quê? Noite de elenco? Noite de... Então, a gente formou um grupo chamado Clube da Comédia. Clube da Comédia stand-up. Era eu, o Marcelo Manso, a Marcela Leal, o Márcio Ribeiro, o Rafinha Bassos e o Henrique Pantaroto. Aí quando a gente fez isso... Tá tudo uma boa, hein? Bem legal, bem legal. Quando a gente estreou de verdade, o Henrique meio que saiu, ele não queria continuar, daí a gente ficou os cinco lá. Cara, foi muito legal, assim. Porque era muito diferente, né? O Márcio era diferente do Márcio, que era diferente do Rafinha, de mim, da Marcela. Então, a pessoa ia assistir e via uma coisa absolutamente com humor muito diferente, assim. Isso é muito bom. Cara, é demais. Eu gosto de noite variada, assim. É, porque tem uma tendência hoje em dia das pessoas meio que seguirem um padrão, né? Se você, sei lá, virou meio que humor de nicho, então você se especializa num nicho e fala tudo sobre aquele nicho. É, é. De certa forma, é legal, agrada o nicho, mas ao mesmo tempo ele, sei lá, ele não fica tão heterogêneo, né? Fica meio homogêneo e é como se fosse um bossa nova, uma música de uma nota só, assim, sabe? É, fica realmente uma coisa meio flat, né? É, então é legal que tenha variação, acho que é bom pro público, né? Agora, Márcio Ribeiro era demais, né, cara? Cara, eu gostava muito dele. É, escrutão pra caramba. É, e gente boa demais, cara, muito, muito engraçado. Morreu cedo, né? É, cara. A pena, né? Mas ele também, pô, ele era difícil, viu, cara? Porque ele teve lá os infartos dele. Ele não se cuidava, né? Não. Aí ele ia, sei lá, pro spa da vida pra dar um tempo. Aí eu lembro que um dia ele tava numa clínica, ele saiu da clínica, foi fazer o show, me chamou pra comer, vamos lá no Chico Hambúrguer. Falei, caralho, Márcio, você acabou de sair de uma clínica, você acabou de ter um infarto. Vamos no Chico Hambúrguer, porra! Tava nem aí, tava nem aí. Muito louco. Cara, muito louco mesmo. E Marcelo Mêncio também, cara, amo demais. Ele já veio aqui, não? Ele disse que não faz podcast. Ah, é? Chamei e falou, não, 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 não. Faço podcast. Eu entendo. Não é que tem muito podcast, né, cara? Tem demais. É o que eu falei pra você quando você me chamou pra vir pra cá, né? Precisa arrumar o que falar, né? Porque você vai num podcast e fica quatro horas falando. Não, mas aqui não é quatro horas, pode ficar tranquilo. Não é. E daí, cara, chega uma hora que não tem mais pra onde ir. Eu acho chato pra quem vê e chato pra quem faz. É muito tempo. Acho que foi interessante ali na época da pandemia, porque não tinha o que se fazer. Então a pessoa ficava mesmo. Ela ia lá, cozinhava, ficava ouvindo e tal. Mas acho que agora tem um mar de informação. E acho que as informações, elas não cabem em si. E daí começa a virar uma qualquer coisa, assim, sei lá. Sei. É, exatamente. Fica um pouco chato mesmo, eu acho. É, então. Pois é. Acaba que a pessoa só vai ver os cortes, né? Aham. E agora você falou da Marcela Léo, o Marcela Léo parou de fazer. O stand-up. Cara, a Marcela Léo abriu uma escola, esqueci o... Mas é uma... Eu acho que é uma... Ela tá seguindo uma espécie de filosofia de vida, assim, sabe? Eu não sei exatamente o que é. É, é. Mas até onde eu sei, ela parou de fazer humor, fazer stand-up. É, boa, boa. É, então ela... Pô, a gente... Ela fazia, na época, lá o Clube da Comédia. E ela tava num outro grupo também que tinha... Fazia algumas skets, assim. Que era meio Terça Insana, né? Teve uma época ali que foi meio... Tinha o Terça Insana, tinha a Debo Show, tinha o grupo dela, que eu não lembro o nome. Tinha os cretinos, que era o meu. Tinha vários grupozinhos, assim, que faziam esse humor de personagem. É, eu gosto também, viu? É? Eu gosto também, acho bacana. Eu gosto da... Da diversidade, assim, que eu acho que o stand-up abriu muito agora, né? Total. Porque quando o stand-up começou, como movimento aqui, o stand-up já é uma coisa, né? De muitos anos. Mas quando pá, bombou como... Foi meio que criada essa regra pra poder você mostrar a cara do que é o estilo de humor stand-up, né? Não pode personagem, não pode música, não pode... O texto tem que ser seu, e não pode piada pronta e tal. Eu acho que agora abriu bastante, né? Então, acho que... É porque tem uma coisa que, quando a gente começou ali a fazer em 2005, esse termo stand-up não existia, não era cunhado aqui, né? Era one-man show, era uma coisa meio isso, né? Ah, o que o Chico Anísio faz, o que o... É show de humor, né? O José Vasconcelos faz. É, não tinha um nome, assim, né? E era meio que um misto de tudo, que tinha piada, tinha anedota, tinha história, tinha caos. Quando a gente veio com essa proposta de contar coisas exclusivamente nossas, a gente meio que queria fazer... Isso até veio do Cláudio Torres Gonzaga, de tentar colocar alguma ordem, assim... É, foi Comédia em Pé que foi um dos precursores, né? Desse novo. A gente começou quase junto, assim. Comédia em Pé começou e a gente veio duas semanas depois, assim. E ele escreveu, então, dez mandamentos pras pessoas meio que se guiarem quando fossem começar, pra não roubar piada, porque tinha muito isso, né? Você pega a piada aqui, ah, peguei do Arito Oledo e transforma em minha. E a ideia não era essa, é você transformar as suas ideias e os seus causos em stand-up, né? Exatamente. Então, acho que foi meio que essa divisão, assim, pra botar um ponto. Não, isso aqui é stand-up e vai começar... É, pra mostrar exatamente o porquê que a gente veio, né? O stand-up, pá, é isso. E é um estilo, né? É uma modalidade, né? É uma modalidade de humor, não de arte, né? Porque a galera fala que não é arte, que é... Tá difícil, né? Cara, é arte, mas tem muita gente que não é ator que faz também. Sim, tô tal. E muito bem. Tô tal, tô tal. Né? Mas é arte, porra. É uma arte, é... Você subiu no palco... Que seja entretenimento ou arte, tá claro pra todo mundo que o que tá sendo dito ali não é só a opinião da pessoa, mas sim um efeito pra que a outra pessoa esteja rindo, né? Então... Exatamente. Tanto que quando você vai contar um caos o seu, você tem que enfeitar muitas vezes. Claro, lógico. Não dá, só... O que você conta na mesa do chope não é o suficiente. Nem um pouco, nem um pouco. Você tem que enfeitar, tem que inventar coisa ali. Sim, sim, total. Né? Pra transformar a coisa em entretenimento, né? Porque o palco é foda, né, cara? Quando você sobe ali, por mais prática que a gente tenha, muitas vezes é opressor, né? Não, total. Aquela luz na cara, todo mundo... E aí? Vamos lá. Total, total. É uma loucura, na verdade. Tem o Seinfeld fala, né? Que o medo, número um, é de falar em público. E o número dois é de morrer. O que é uma loucura isso, né? Porque... Ele tem razão, de certa forma. Ou seja, você prefere estar morto no cachorro do que fazer o discurso do funeral. Essa é a piada dele. E é verdade. As pessoas têm medo de falar em público. E eu acho que hoje não. Hoje em dia, com esse lance das redes sociais, as pessoas estão perdendo muito esse medo. Antes, eu lembro que as pessoas vinham me procurar pra falar... Pô, você não pode me dar umas aulas de teatro pra eu poder perder o medo de falar em público? E hoje em dia, acho que com a internet, a pessoa fica ali muito tempo se olhando, falando. Aí ela vai perdendo meio que essa timidez. E grava vídeo, vai contando história, gravando vídeo, gravando stories, não importa o que seja. E vai dando talvez essa confiança, né? É, é. Porque é muito prática também. Total, total. É, mas também é uma coisa meio ruim, porque me dá a impressão que as pessoas não estão vivendo exatamente o que elas se propõem a viver, né? Por exemplo, já que a gente tá falando de comedy e de show de humor, o que eu quero dizer com isso é... A pessoa vai no show de humor hoje em dia, diferente de antes, e ela não vai mais só pra assistir, sabe? Ah, eu vou lá, ri, assistir. Não, a pessoa, como ela tem uma internet, como ela tem um celular, ela quer ser também influenciadora. E ela passa a ser, então, uma geradora de conteúdo, é muito louco. Então, eu acho que, de alguma forma, a pessoa também se sente meio como um artista que tá no palco. E é uma loucura, porque daí, eu não sei se você tem percebido, mas tem rolado muito ultimamente das pessoas quererem participar do show, começar a falar alto e começar a fazer umas piadas. Elas se sentem confiantes e à vontade de fazer isso. É. Então não é mais uma coisa passiva. Eu não acho que tem que ser, tá? Não é uma coisa, ah, não, só eu tenho que falar. Não é isso. Mas eu vejo uma vontade da pessoa gerar um conteúdo, tipo, parece que alguém tá filmando e se eu falar uma coisa legal isso vai parar na internet, ou se ele estiver filmando o show. Sabe essa coisa? Então, eu acho que tá mudando um pouco a maneira como você se apresenta. As pessoas querem fazer parte real, assim, é muito louco. Eu acho legal a interação, assim, mas é aquela coisa, tudo tem limite, né? Tem gente que perde um pouco a mão, né, eu digo, como público. Pois é. Muitas vezes ele próprio tá gravando. Sim. Total. E faz isso pra... E é perigoso essa coisa da... Hoje em dia tem muita interação, né? Virou meio que uma... Que um tópico, né? Vamos dizer, desses dez mandamentos, vamos dizer que tem a onze agora, que é a interação que meu pai, por exemplo, odiava. Ele falava, o público, ele tem que ser respeito total, ele não tá ali pra ser exposto. E quando você faz, bota o cara pra participar também. Muitas vezes você tá colocando ele numa situação, e é mesmo, né? A gente perguntei, e você, o que você faz? Tal coisa, você vai sacanear o cara. Não tem graça fazer humor, né? E você faz, você curte esse tipo de coisa? Então, eu tento fazer de uma maneira com que a pessoa sinta vontade, entende? Por exemplo, no show, semana passada, por exemplo, foi uma mulher com uma criança bem no gargarejo mesmo, assim. E eu falei, caramba, aqui não é lugar de ter a criança e tal. E comecei a tentar fazer umas piadas com ela. No meio do que eu tava fazendo, no meio assim, durou pouco tempo. Eu perguntei, cadê o pai da criança? E ela fez uma cara estranha. Eu falei, caramba. Falei, estão se separando? E ela não respondeu. Eu falei, parei aqui. É. Eu já fui pra outra coisa. Pode ter morrido, né? Porque senão... Não, não era o caso. Mas eu vi que poderia ser uma separação ali mesmo. Sei. E ela não queria falar por conta da criança. Foi o que eu senti na hora. Pode nem ser. Pode nem ser. Mas foi o que eu senti na hora. Falei, cara, já fui pra outra coisa. Melhor não arriscar, né? É, porque, sei lá, tem a criança ali e não sei. Acho que se ela estivesse sozinha, eu ia. Entende? Sei. Mas eu acho que eu tenho... Ou se estivesse só a criança, né? Fui sozinha com alguém que ela não conhece. É. Mas, cara, sei lá. Ah, eu tenho um pouco esse pudor, assim, de ficar... De tentar respeitar, assim. Porque eu concordo. Eu concordo com essa visão. Acho que o humor tem que ser feito a partir de mim. Não da pessoa que tá ali, entende? Se a coisa acontece de uma maneira espontânea, beleza. Agora, você ficar cavando isso, aí, sei lá, também. Fica meio forçado, talvez. E arriscado, né? Porque o improviso é muito arriscado, né? Total. Mas essa é uma parte legal, assim. Porque é uma... É um exercício mesmo, né? Sim. Acho que surgem coisas muito interessantes no improviso. Em geral, funciona. Em geral, funciona. Acho que depende muito. Depende da plateia. Depende da pessoa que você pegou. Depende muito. Você tem que ter um olhar meio clínico também, né? As pessoas falam, né? Aquela coisa. O corpo fala. Então, assim, dá pra você sacar com quem dá pra você mexer ou não. E se você não tem esse olhar clínico, nas primeiras três palavras, você já entende se a pessoa tá afim ou não. Várias vezes eu comecei a tentar uma interação com uma pessoa. Num rolou, já fui pra outra, sabe? É, não insiste. Porque não fica... É, não insiste. E essas coisas do público é uma ciência muito louca, né? Muito. Por que o público, aquele grupo de pessoas que não se conhece, naquele dia resolvem não rir? É. Por que será? É muito louco. Isso daria uma tese, né? Uma monografia de comunicação, sei lá. Porque é um fenômeno, assim, né? É, eu já... Eu sempre... Na maior parte da minha carreira, eu pensei que a culpa era sempre minha. Que a responsabilidade era sempre minha. Não, não é. Muitas vezes não é. Então, se eu faço o show e as pessoas riem, é por minha causa. Se eu faço o show e as pessoas não riem, é por minha causa também. Mas tem mesmo uma coisa, porque tem variações, né? Até do riso. Quando o plateia ri, tem plateias que riem demais e aplaudem demais. E não é um combinado, exatamente. Às vezes as pessoas, sei lá... É, não se conhecem, é isso que eu falei, não se conhecem. Rola uma energia entre elas, sei lá o que que é. Mas tem plateias que parece que combinam mesmo. Não vamos rir de porra nenhuma. E saem e falam, você é muito bom. Você fala, mas por que você não riu então, cara? Eu já fiz show, assim, que foi um desastre. O show solo, que deveria ter uma hora e quinze, demorou quarenta e cinco minutos, porque o público simplesmente não ria. E você não tem o tempo do riso. E você começa a acelerar, porque você só quer ir embora dali, não quer mais nada na vida. Daqui a pouco, aquela fila pra tirar foto. E todo mundo elogia. Mas não, cara, não foi esses... Não eram vocês aqui. Vocês saíram e entrou um grupo novo. Vocês não viram esse show. Não, adoramos você. Mas por que vocês não riram, porra? Ah, aqui a gente não ri. Ou acontece também de, por exemplo, lá no MyFuck, no Raiz, a gente faz dois shows por noite, né? Às vezes eu faço o mesmo texto, assim, com poucas variações, o mesmo texto. Em uma sessão e em outra. E numa sessão vai muito bem. E a mesma performance, né? Exatamente. Você entrega ali da mesma forma. Eu não sei se é alguma coisa, algum acontecimento, se é horário. Às vezes pode ser o trânsito. Não tem gente que fala que é a famosa plateia de sábado. Antigamente tinha muito isso. A plateia de sábado normalmente é ruim. Mas aí por quê? É, tinha esse negócio. Depois eu... Pra mim é a melhor plateia. Depois eu descobri que não tem nada a ver. Mas existia essa coisa da plateia de sábado. É, o pessoal de sábado, né? Eu acho que tem isso com um domingo. Domingo eu acho que tem. Pode ser. Hoje em dia talvez não tanto, mas antigamente tinha essa coisa do Faustão, né? A pessoa ficava assistindo o Faustão a tarde inteira, comia pra cacete. Aí num show a pessoa não aguentava mais. Ela só queria dormir. Acho que ela ia assim. Por que eu tô aqui, sabe? E ela ia trabalhar no dia seguinte. Então acho que o domingo é um dia mesmo que ir, né? E tem isso hoje em dia também, né? Tem, nesse dia você tá mais... Você tá mais... Você tá mais... Domingo eu já tenho aquela... Aquela coisa psicológica da segunda, né? Domingo é um dia meio, né? Não, já teve churrasco. O cara já bebeu pra caramba. No dia seguinte tem que trabalhar, entendeu? O cara já tá meio... Pô, você tem que acordar cedo amanhã e tal. E tem uns personagens na plateia também, meio famosos, né? Tem o... Normalmente tem o marido, né? Porque em geral, homem não gosta muito de teatro, né? De... É, né. E aí o cara vai forçado pela mulher. É. É, tem isso também. Tem isso. Aí fica o cara, pau da vida ali, tá ali, não queria tá ali e tal, né? Tem essas figuras, né? Mas tem vários humoristas, assim, que tem um público bastante masculino, assim, né? É. Acho que é engraçado como as redes mudaram muito a dinâmica, né? Antigamente eu acho que era bem assim mesmo. Eu acho que era o cara meio... Ai, que saco, tá aqui. Aí o cara era meio vencido pelo cansaço, assim. É teatro, principalmente. Não digo nem tanto stand-up. É, no teatro, sim. Teatro é coisa que a mulher quer ir. Exatamente. E o cara vai pau da vida ali. É. Ai, tá bom, vou abrir essa sessão pra ela hoje. Porque amanhã tem futebol e eu quero ir tranquilo. É. É louco, é louco. Muito louco mesmo. E quando é que você descobriu que isso era engraçado, assim, a ponto de vou investir, vou realmente fazer humor? Porque, como eu falei, você pode ser engraçado ali pra galera e... Cara, eu era um engraçadão do colégio, sabe? Essas coisas. Sei. E daí eu vim pra São Paulo pra estudar teatro. Aham. E no meio eu descobri, assim, comecei brincando, assim, sabe? Fazendo esse grupo, os cretinos, com amigos, assim. E começou a dar certo. A gente fazia meio que pra gente só. E a coisa começou a ter um alcance tão grande naquela época pra gente, com o que a gente tinha, pra nossa proporção, que eu fiquei meio, caramba, eu acho que eu sei fazer isso, assim. Quando eu comecei a fazer esse stand-up, então daí eu acho que eu foquei nessa... nessa vertente, porque é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Tem facilidade. É gratificante, é. E é muito legal. Eu vim pra ser ator sério e rolou... Deu tudo errado. Tudo que eu planejei pra minha vida deu errado. Cara, exatamente a mesma coisa. Eu queria ser galã de novela. É mesmo? É. Caraca. Me fudi. Mas você tem voz de galã, cara? Ah, mas só a voz não segura, né? Não, eu... Alguma coisa, pô. Acho que eu sou até uma pessoa... Não sou lindo, mas também não sou um cara horrível. Tem um tipo, assim, que... Quando você fazia dublagem, você tinha um tipo específico de... Eu faço ainda, né? Não, mas naquela época que... Quando eu digo fazia, quando nessa época que você queria ser galã. Aham. Eu imagino que você começou a fazer dublagem pra poder se manter e tal. Nessa época, você fazia uma linha só de personagens, tipo, personagens garotos, assim, ou não? Ou tinha... Ou era muito diverso? Não, dublagem tem que ter... Quanto mais variação, melhor, né? Porque dublagem você faz uma diversidade absurda de coisas. É. E é uma coisa bem fascinante. Não, porque assim, quando você vai fazer novela ou alguma coisa assim... Você fica meio rotulado, né? Exatamente, é. Tem uma coisa só. É uma... Ah, você fez bem um, sei lá, um motorista, você vai fazer sempre motorista. Sim. Não tem isso na dublagem, então? Olha, tem gente que é mais limitada. Eu, por exemplo, tenho uma variedade de voz muito grande. Aham. Então, realmente, eu pegava... Agora, tem gente que é ator de uma voz só. Aham. Aí vai ficar mais limitado, né? Mas quando eu comecei, que deu aquela bombada nos 80, sessão da tarde e tal, era muito carente de voz jovem. Aham. Então, foi nesse nicho aí que eu peguei, me dei bem. Então, fazia aquela garotada toda, né? O Matthew Broderick, o Namorada de Aluguel, a Garota de Rosa Choque, aqueles filmes todos. Então, fui muito pra esse nicho aí. Mas como eu falei, é uma variedade enorme de coisa que você faz. Quando eu te falei do vinho ali, você falou, ah, não bebo muito e tal, tem a ver com isso também? Pra manter a voz de uma boa? Não, nada a ver. Eu não cuido nada da voz. É? É mesmo? É. Pô, mas você tem uma voz jovem também, né? Minha voz, a voz ela envelhece muito pouco, né? Pô, mas é muito interessante isso aí, porque você tem uma voz que é jovem, mas ela é impostada ao mesmo tempo, é interessante. Agora que eu tô parando pra ver, é verdade. Não, minha voz não é bonita, eu tenho uma voz conhecida, né? Ah, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Acho minha voz... Tem um timbre assim, uma voz... Não sei explicar. Minha voz, né? Minha voz é conhecida, pô. Não, pra caramba. É, mas não é... Pô, tem gente com voz muito mais linda, né? Tipo, Márcio Seixas, esses caras assim. Se tivesse uma voz de merda, você não estaria fazendo, entendeu? Não, mas dublagem era o mesmo importante da voz, não é verdade? É mesmo? Qualquer voz é necessária. É. Todas as vozes são necessárias. A não ser, seja um erro em Maranjo, aí não dá, né? Mas eu quero fazer dublagem. Ele falou, eu quero fazer dublagem nisso. Eu falei, Igor... Mas quantas porcentagens... Qual a porcentagem, por exemplo, de voz que você faz mesmo, normal, você niso, uma voz muito parecida com a sua, e voz de personagem que você precisa mudar muito a entonação e tal? Aí, cara, vai depender do que o personagem é, né? Mas eu digo assim, no que você já fez, quantos personagens, qual a porcentagem de personagens que você fez com uma voz muito parecida com a sua, e quantos personagens que você fez com uma coisa muito diferente? É a maioria que você faz a sua voz normal, né? É, né? Mas aí tem as animações, os animes, e tal, que aí você tem que ir, né? Você vai na dele. Eu tive uma vantagem muito grande, que foi a genética, que nesse ponto você pode me comparar com o Chico Arniz, eu faço tantas vozes quanto ele. E ainda tem uma vantagem, meu timbre, eu vou mais no grave, e vou lá no agudo, coisa que ele não conseguia aí, quer dizer, posso dizer que eu sou melhor que o Chico Arniz fazer voz. Ele tinha uma voz bem grave, né? Ele tinha aquele vozerão, ele falava, né? Mas voz não envelhece, é? Muito pouco. É mesmo? É, bem pouco. Se você observar, o filme bem antigo que eu fiz, você vai ver que é mais jovem, assim, próprio tom, maneiras de falar, mas a voz envelhece muito pouco, ela fica mais ou menos como ela... O que envelhece são as pregas, então. Sim, cara, eu não faço teste da farinha já tem um tempo, viu? Mas... As pregas, né, cara? Você tem calo vocal, aí começa a zoar, né? Começa a ficar mais envelhecido, não é não? É, é. Acho que é essa a questão, né? É, e aí tem também, cara, descanso, bebida, né? Álcool é péssimo pra voz. Putaria. Exatamente, não dormir direito, essa coisa toda, né? Pode crer. Mas você falou em prega, agora eu fiquei, a gente podia entrar nesse... Você quer entrar na prega? Vamos entrar nesse assunto? Você sabe que, cara, olha só, vamos... Você quer ver minhas pregas, é isso mesmo? Não, 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 não. Poxa vida, gente. Não chega tanto, né? Eu vim aqui pra outra coisa. Mas você sabe que teve uma coisa que bombou, assim, meados, assim, nos anos 2000, que é o clareamento anal, né? Pois é, cara, que loucura aquilo. Aparentemente as pessoas não estavam satisfeitas com a escuridão anal. É, porque o cu, ele é cinza, né? E acabou, você não tem o quê. Bom, o meu eu nunca vi, porque, dinamicamente... Cinza? É, ele é acinzentadinho, né? É mesmo? Não, você tá falando de você, não é possível. Deve ser porque você tem... Você não vê pornô, velho? Cara, o que eu vejo não é tão... Olha, cinza... Que essa galera do pornô faz o clareamento anal. Pô, é talvez, talvez. É que cinza... Se você fala assim, marrom, ou fala assim, preto, talvez, agora cinza, eu nunca... Olha aqui, cinza, nunca, nunca, nunca. Você é novo, completamente novo pra mim. Cara, você vai sair daqui hoje, você vai no X20... Buscando os cinzas. Bota grey ass na caixa de... 50 tons de cinza tem a ver com isso ou não? Eu não vi o filme. Eu não vi o filme. Não tenho a ver. Cara, você falou agora, pode ser que tenha, viu? Será, cara? Eu fui instruído a assistir... E tem 50 tons de cinza, né? Então, pois é. Deve ter, né? Ah, é. É o degradê, né? Exatamente. Mas você fez clareamento ou não? Não, não fiz não, cara. Poxa vida. Mas esse assunto, ele veio assim... Como na tua cabeça? A gente começou a falar de prega, me lembrei do clareamento anal, que é uma coisa muito bizarra. Pensa um pouco, cara. Muito, muito. O ponto que a pessoa chega é pra fazer um negócio desse, né? Não, tá louco, não dá pra entender, cara. A galera tá metendo muita merda na cara. Não só na cara. Antigamente era embaixo, né? Mas hoje em dia, em cima. É verdade. Meu, tá todo mundo com... Já fez Botox? As pessoas estão muito loucas, cara. Total. Cara, um pouquinho aqui, porque eu tenho isso aqui muito assim, um pouquinho aqui, mas você vê essas harmonizações assim, pode ser bem perigoso, né? Pô, eu não tenho coragem, cara. Tem umas pessoas que ficam monstruosas. Pois é. Não tenho coragem, não. Que nem a mãe do Sylvester Stallone, cara. Meu Deus do céu. O que é aquela mulher? Você viu? A mãe dele eu nunca vi. Ah, preciso ver. Pelo amor de Deus. Procura depois. Ah, vou procurar. Mãe Sylvester Stallone. Meu Deus do céu. Aí você não sabe o que que é. Porque é um misto de Sylvester Stallone com... Porque ele em si, já é meio que uma harmonização facial mal feita, né? Total, total. É todo fora dele. Ele é cubista, né? Eu acho que ela... Olho aqui, a boca, né? Ela deve ter visto, total. Eu acho que ela deve ter visto o primeiro filme dele. Ele falou, tá aí. É o meu nível de beleza. Vou seguir por aí. E deve ter moçado pro cara. Eu quero ficar assim, que nem o meu filho. E parece que ela tomou muita porrada, aquela mulher. Impressionante. Cara, eu preciso muito ver isso. Veja, veja. Tô quase parando aqui. Não vou fazer isso agora aqui, mas... Veja depois. Mas é perigoso, cara. A harmonização... Pô, tem umas figuras aí que ficam monstruosas. Ficam... Esses dias saiu uma matéria, tipo, por que as pessoas estão desarmonizando o rosto? Ou seja, tirando a harmonização. E a minha pergunta anterior é, por que elas estão harmonizando o rosto? Aham. Pra quê? Que loucura é essa? A gente não tá muito feliz, né? De forma geral, a gente não tá feliz, não. Cara, a humanidade tá caminhando pra uma coisa muito bizarra, né? Né? Não, a impressão. Eu tô sendo muito fatalista. Não, não tá sendo nada fatalista. Sei lá, tá estranho. O ser humano já é muito estranho, né? Pois é. Já é um ser, assim, muito complexo, né? Muito... Sei com quem eu falei aqui um dia, o ser humano, ele paga um preço alto por raciocinar, né? A gente tem essa, né? Total. É, os animais provavelmente são muito mais felizes. É, muito. E levam aquela vidinha limitada, né? Mas não pensam. É. Então tá ali, tá no equilíbrio da natureza. É, vai ali no básico, só pra sobreviver e aquela coisa toda. A gente pensa e a gente desequilibra tudo, aí fica difícil, né? Exatamente, questiona tudo, né? Minha mãe que falava, cara, que saco, eu não aguento mais ficar questionando as coisas. Né? Porque você entra em parafuso, porra. E... É porque não tem um fim, né? Questionamento não tem um fim, ele fica... Não. Não. Porque se você chega... Por que eu tô me perguntando tanto as coisas? E você começa a entrar em parafuso. Não tem coisa. Você pode viver de forma mais simples, né? É. Mas não, a gente complica a coisa. Sim. E redes sociais, vou te dizer. É, e tá rolando... Mudou, né? Mudou muito a... A cabeça das pessoas, né? É, e mudou rápido, né, cara? O que eu fico meio assustado, assim... É, rapidez é tecnologia, porra. É. Não, é o quanto as pessoas estão abrindo mão da verdade mesmo, só por conta de like, né? Tipo aquela matéria que eu te mandei lá, de você mesmo. Eu fiquei meio assustado com aquilo, cara. Falei, Niso Neto, você tá pedindo emprego? Falei, cara, aí você vai ler, a matéria não tem nada a ver. Ou seja, eles não estão nem um pouco preocupados com você, com o que você vai sentir. Mas nesse caso, a imprensa em geral, é porque agora bombou de uma forma astronômica por causa das redes sociais, mas sempre as manchetes, como a gente chamava que são as thumbs hoje, né? Os clickbaits. Eles são feitos de forma mentirosa. Que é pra... Clickbait é a isca, né? Sim. É o clique da isca. Aham. Pra te pegar ali. E sempre foi assim. Então, mas eu acho que antigamente tinha um pouco mais de... Sei lá... É porque não tinha uma abrangência tão grande. O cara tinha que comprar uma revista pra ver, tinha que comprar um jornal pra ver. Hoje tá na tua cara ali. Tá na tua cara. Não, sim, então. Mas eu acho que era mais honesto antigamente. Tinha chamada pra te pescar, mas era mais honesto. O título era honesto. Continha uma verdade ali, entende? No teu caso, o que eu achei bizarro é que era uma mentira mesmo. Era uma fake news. E que não tava nem um pouco... E assim... É que assim, vou relativizar, né? Se você faz isso com alguém que, na teoria, merece e o veículo quer se vingar, eu até entendo qual é a lógica, né? Sei lá, vamos supor que o veículo seja de esquerda e quer ferrar o Bolsonaro ou... Aí eu consigo até entender. Acho errado, não concordo, mas consigo entender. É, tem uma lógica ali, né? Tem uma lógica... Que seja, mesmo que seja torta... Exatamente. Tem uma, você fala, não, peraí, o cara tá fazendo isso porque... Exatamente. Parte de um porquê, né? Tem um objetivo isso. Agora com você, cara. Não, mas isso aí é pra vender, é pra lacrar. Pois é, mas é uma loucura. Porque se ele bota assim, porra, niso, olha que desprendimento e que coragem que ele tá fazendo pra conseguir furar uma bolha. Porque o lance era esse, né? Eu não falei, gente, eu tô, cara, por favor, eu tô passando necessidade. Não foi isso. Falei, cara, olha só, eu quero entrar num nicho que é muito complicado. Então, se você tiver algum conhecido, seja dono de... Tem uma firma de evento, uma empresa de evento, de marketing. Sim. Eu quero fazer mestre de cerimônia, quero fazer tal e tal. Não, e mesmo que a isca seja, sei lá, estaria Niso Neto se afastando da área artística... Eu não falei nada disso. É, então. Teve um que falou que eu tava passando fome, né? E fica a galera agora, porque a galera também é doente, né? Fica, e aí? Já arrumou emprego? Falei, não tô desempregado fazendo teatro, fazendo dublagem, fazendo stand-up, né? Só quero entrar num ramo... E vou te falar uma coisa, funcionou, viu? É, né? É a parte boa, é a parte boa. Funcionou. Agora, muita coisa bizarra, né? Quer ser sócio de uma fábrica de cimento? Não! Quer ser vereador? Não! É, cara. Mas assim, funcionando ou não, pra mim é muito louco o quanto, de forma geral... A internet é maldosa. É, mas não só a internet, porque atrás da internet tem as instituições, né? O quanto os veículos de comunicação, eles estão... Eles... Desandou, desandou. Falaram, ah, meu, dane-se, né? Não, chutaram o pau, assim. Pois é, total. Aí tem essa coisa da regulamentação, que antes eu ficava meio... Putz, cara, isso é perigoso. Mas talvez seja uma boa, porque, cara... Não, eu acho... Se não vira uma terra de ninguém mesmo, assim. Não, porque eu acho assim, cara, tudo na vida tem limite, sabe? Então, eu acho que liberdade de expressão tem limite. Então, a partir do momento que você começa a propagar notícias falsas, assim, muito prejudiciais, assim, muito... É um negócio perigoso, né? Internet tem isso. Tem ameaça de morte. Tem incentivo a ser um vídeo, né? Isso é extremamente perigoso, cara. Isso aí, pô... Então, você tem que botar ali um limite, porque senão eu não acho que seja questão de censura. É. Porque tem coisas realmente muito graves que são feitas. É que eu acho que, tanto de um lado quanto de outro, pode ter coisas perigosas, né? Se você regulamenta, pode aparecer e pode haver censura. Se você não regulamenta, você fica numa coisa muito sem fronteira e daí tudo pode. Então, é um negócio muito difícil mesmo, né? É, tem, é uma linha... É. Acho que é por isso que é polêmico, porque tem os dois lados, tem problemas muito sérios, assim. Sim, sim. E é uma coisa que está se aprendendo ainda. Total. Porque a tecnologia foi muito rápida. Pensa esse boom de redes sociais, assim. Tem o quê? O Facebook, começou o Orkut, que não tinha essa coisa toda, né? Não era essa... Aí, eu acho que quando o celular virou computador mesmo, né? Sim. Que eu acho que a coisa realmente deu esse boom. Isso é muito pouco tempo. Total. Historicamente, o quê? Vamos pensar, 20 anos, sei lá, 15, 20 anos. Não, e até menos, né? Porque tinha o lance do poder aquisitivo, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem, porque está muito mais barato, né? Exatamente. Então, hoje em dia, é muito mais possível alguém que está na favela comprar um... Ter um item que era de luxo há muito pouco tempo. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu queria porque eu queria comprar um celular para poder facilitar a minha vida. Eu não conseguia porque era caro para caramba, mas era muito caro. Era o pós-bip, né? O bip ainda era possível, ele era mal. Não, e tinha um lance também que você pagava quando você recebia, lembra? Quando você recebia a ligação no início do celular. Ah, é. Quando você recebia ele. Tanto que quando era engano, eu falava, engano! Porque ele desligava rápido para poder, né? Aham, é. E eu já vi mendigo deitado na rua com o celular aqui enfiado na calça, cara. É, porque é tudo, né? É televisão, é tudo, né? Exatamente. Então, isso aqui virou meio que o... Então, virou essa coisa que é uma coisa muito nova, que as pessoas estão aprendendo ainda como é que vamos regulamentar isso, como é que a gente vai... Eu acho que tem 10 anos isso, essa popularização de fato mesmo, assim, junto com o poder aquisitivo e mais as tecnologias. Acho que tem uns 10 anos. Aí foi ecoando a tecnologia de 10, 12 anos para cá que deu esse... É. Opa! Ah, perdemos todos os vinhos. Não, vou quebrar. Não sei, estou usando, estou usando. Que deu esse boom, né? Essa coisa estrondosa de tecnologia que não tinha. É. E agora a inteligência artificial vai dar outro pulo gigantesco também. Não, em todas as áreas, né? É, tudo. Vai mudar o mundo. Já está, né, cara? É uma coisa muito maluca. É. Mas eu estava vendo também esses dias uma matéria sobre que a inteligência artificial, a base dela é a criatividade humana, né? Quando você fala chat GPT, sei lá, sei lá, não é o chat GPT, mas enfim, esses programas que fazem arte. Ah, eu quero a cara do Niso com pinceladas do Michelangelo. Aí ele faz. Ou seja, ele está pegando você e está pegando o Michelangelo para juntar as suas coisas. É, ele precisa de uma pessoa para ordenar isso, vamos dizer assim. Não, não uma pessoa, mas o fundo da informação, né? Ele precisa de coisas que o ser humano faz para poder fazer a outra composição. Só que a coisa está indo tão rápido que ele já está perdendo a base de informação dele. Já não tem mais tanto. Ou seja, a gente vai precisar continuar criando. Então, assim, para quem acha que a criatividade é uma coisa que vai estar morrendo, eu acho que não, ao contrário. A gente vai precisar ser mais criativo. A questão é a velocidade disso, né? Eu acho que a gente, a tendência é dar uma diminuída na criatividade porque a gente não aguenta tanta informação também, né? É muita exposição. A gente não está preparado, né? Não está, não está. Talvez para isso, né? Não está, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É, muito louco mesmo. Agora, falando aqui dessa coisa da regulamentação, de liberdade de expressão ter limite, né? A gente está muito nessa fase agora do tal do limite de humor, do humor que pega muito ali também na censura. É, esse papo faz tempo já, na verdade. É, mas agora está mais, né? Não, está piorando, está escalando. Está piorando. Eu estive com o Airo Dela Penha aqui, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que o limite do humor é o quanto você pode pagar o seu advogado. E eu falo o limite do humor que é uma coisa que até então eu ainda estou meio que tentando ter uma ideia concebida disso e é uma coisa complicada. Então, eu acho que o limite do humor está no controle remoto, como a gente falava antigamente. Você não gosta de tal programa? Muda, cara. Simples. Então, você não gosta de tal tipo de humor, não vai ver. Acabou. Você escolhe o que você quer ver. Eu acho que tem várias respostas válidas para isso, mas assim, acho que uma coisa importante que a gente precisa pensar é que quando a gente pergunta do limite do humor, o que tem por trás dessa pergunta é o que pode ser dito e o que pode não ser dito. E quando a gente fala de artista, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de artes cênicas ou qualquer tipo de arte, a gente fala sobre criatividade, voltando à criatividade. E aí a gente não pode falar em limite, a gente não pode passar perto do limite, porque o limite em si é limitador. E você precisa não ter o limite justamente para saber até onde você pode ir com a tua arte. E a arte, ela é errática também. A arte, ela não tem uma... Não é ciência exata, vamos dizer assim. Exatamente, é isso. Eu ia falar isso, é mais isso. Não é uma ciência exata. Dizem, o humor é matemático. E é. Mas ele não é tão matemático. Tem a coisa ali da criatividade também. O que eu quero dizer com isso é, um artista não pode ser colocado na mesma forma que um motorista andando numa estrada. A estrada é de 120 por hora, então não posso passar, senão tomarei uma multa. O papel do artista é justamente passar para saber o que acontece, quais são as consequências. Então a partir do momento que você começa a sufocar o artista e falar não pode, não pode, não pode, não pode, você vai começar a ter uma sociedade muito, muito burocrática e sem... E muito cinza, voltando, fazendo um link. Cinza cu. E muito homogênea. Então assim, vai ficar uma coisa muito insuportável de viver. E o humor tem que ser transgressor, isso aí, né? Tem estilos de humor. A arte tem que ser transgressor, entendeu? E o humor, para mim, o humor é mais transgressor ainda. Porque o humor é o outsider da arte, é o pato feio. É o humor ali, não tem nem prêmio. É, você tem que sacanear, né? O humor, ele tem como, eu estava falando da interação aqui, você vai interagir com uma pessoa na plateia, não tem graça nenhuma você ficar enaltecendo ali, ou seja, a profissão dela. Sim, exatamente. Você tem que pegar, como a gente também, né? Exatamente. Você vai falar de você, você vai ficar falando das suas vitórias, não tem graça nenhuma. Você tem que falar das merdas acontecendo na sua vida, das suas derrotas, seus defeitos e tal, né? Mas é porque hoje também tem um debate aberto importante, né? Questão de raça, questão de gênero e tal, que antigamente era muito mais liberado, né? Meu pai, por exemplo, tinha personagens extremamente machistas daquela época, das mulheres de sainha, mulheres domésticas de sainha, de salto alto, uma coisa completamente inverossímil e extremamente machista, se mexia muito com raça também. Eu acho que nós temos hoje uma consciência muito maior e um debate aberto muito maior, porque as pessoas agora têm voz. Então, as pessoas que se sentem machucadas, se sentem ofendidas com esse tipo de piada, né? Tem hoje onde chegar e dizer, pô, para com isso que eu não estou gostando disso e tal. Mas aí também, muitas vezes, o limite vai, o limite que eu falo de reivindicação, pode ser também um pouco exagerado, mas também é muito fácil eu, branco, chegar e dizer, pô, pode fazer piada de preto, qual é o problema? Não, cara. Existe aí um histórico de escravidão, de sofrimento, de preconceito, né? Que é muito punk. É, então... Que é muito punk. Então, é uma coisa muito tênue, muito complicada, eu acho. Quando você fala que tem que ter o debate, eu concordo plenamente, acho que tem que ter esse debate mesmo. O problema para mim, hoje em dia, é que não está tendo debate nenhum. Pode ver, não há debate. O que há é... Você é branco, você não pode falar nada. Não, mas peraí, eu tenho... Não, não pode. Olha lá, olha lá, dois brancos falando sobre... Não, isso não é um debate, isso é uma imposição de uma ideia, né? Se eu estou errado, se eu estou sendo racista ou machista ou misógino, eu preciso entender por quê. Porque, assim, se é tão cultural, né? E eu acho que é também, mas se é tão cultural e eu tenho essa cultura, eu preciso debater justamente para entender o que eu estou fazendo de errado. E a gente não está debatendo, está sendo enfiado na nossa goela abaixo. E tem uma outra coisa também, que é assim, eu vou me usar de exemplo, eu sei que é um problema, mas assim, é um questionamento também. Eu vi teu pai, eu vi o Jô, eu vi pica-pau, eu vi trapalhões, eu vi todo tipo de humor que hoje em dia dizem que é problemático, e eu acho um absurdo isso, ressignificarem, por exemplo, ou o Chico, ou o Jô, ou quem quer que seja, falar, ah não, mas isso hoje em dia não pode. Sendo que naquela época era um gênio e hoje em dia já não é mais tão genial, porque é um absurdo isso. Mas tá, onde eu quero chegar? Eu vi toda essa galera. Eu não sou misógino, eu não sou racista, eu não sou nada disso. Só que daí tem uma galera que tenta aproximar o teu discurso de um possível racismo, de um possismo, uma possível misoginia ou homofobia, sabe? E daí eu fico, mas peraí gente, aí vocês estão perdendo um cara na luta talvez, que quer fazer uma coisa legal também, porque chega uma hora que você começa a ficar, cara, então eu não posso falar nada, que saco, cara. E daí você não pode sequer errar, né? Porque daí, olha lá, ele errando, e daí você vira automaticamente, você é colocado como um cara racista ou sei lá o quê. Não que isso tenha acontecido comigo efetivamente, de fato, né? Mas eu acho muito perigoso, porque daí as pessoas começam a ter medo de falar o que elas pensam, e eu acho que precisa ser dito o que você pensa justamente pra começar a ver o debate. Mas é que daí, quando você diz que tem o limiar, tem as... Tem gente que usa disso como um cinismo, né? E daí ela acaba sendo meio racista, acaba sendo meio misógina, acaba sendo meio homofóbica pra poder falar, não, mas eu tô exercendo aqui minha liberdade de expressão. Então é problemático, cara, é muito maluco. E eu acho louco o fato de a gente estar num momento tão zoado, como você falou, como a gente tava comentando aqui, e não ter programa de humor na televisão. O humor que sempre serviu pra aliviar, pra estourar essa pressão, não tem. A televisão está, sei lá. Tirou o humor da TV. Tudo bem que a TV aberta agora virou uma... Costumo dizer que o futuro da TV aberta é o presente, né? É o que a gente tá vendo hoje, porque agora é o streaming, que é o grande lance. E nem é tanto, né? Pelo menos tem... A internet fez com que a TV migrasse pra internet, né? Porque quando era rádio e veio a TV, dizimou o rádio, e tudo era no rádio, e aí o rádio virou uma coisa de serviço, comunicação, música, esporte, humor de mesa e tal, e mudou. Sobreviveu, mas mudou como era. E a TV agora é basicamente a mesma coisa, só que por outro veículo. Só que agora você pode vir aqui, você faz a sua grade, até melhor, parando pra pensar. Mas, porra, não precisava ter tirado o humor. Podia continuar mesmo no streaming. É muito tímido o humor hoje. Mesmo no streaming. Não, é louco pensar que o melhor humor que a gente tem hoje em dia tá na internet. É muito louco pensar isso. Que é o lugar, a gente criticando um pouco aqui como as coisas estão, mas é o lugar mais democrático hoje em dia. É a internet, é uma loucura isso. Ou seja, é gente fazendo humor dentro de casa. Não é uma grande... Produção, com roteiro. É, exatamente. E não precisava isso. E eu acho que pode se adaptar também. Eu acho que nós temos criatividade pra poder fazer humor sem... Aí depende do estilo também, né? Sem você ofender tanto. As pessoas se sentem tão ofendidas. Não faz piada disso, disso. Você pode também... Muita gente fala, seu pai seria cancelado hoje. Não seria cancelado porque ele ia se adaptar, porra. Como ele se adaptou. Quando ele começou, eu falo isso sempre aqui, quando ele começou nos anos 50, no teatro, e não podia falar palavrão de jeito nenhum. Era um tabu, assim, absurdo. Não falava. Sim. Não falava palavrão. Simples. Sim. Daqui a pouco veio ali a Liberdade, né? Anos 70, Beatles, o distoque, a pílula, o movimento hippie, aquela coisa toda. Começou a liberar o palavrão. Aí veio a Gil do Ribeiro, com a Rogéria. Era falando uma putaria. Ele teve que botar, ele falou, não me lembro o que ele falava. Tive que botar a palavrão no meu show, porque era o que o público queria. Então você vai adaptando, porra. Você sente que a importância do Chico Anísio hoje em dia foi diminuída ou não? Não, acho que a importância não. Acho que ele, principalmente dentro do ramo, assim, ele é uma referência muito grande. Não, sim, mas de modo geral, assim, para as pessoas. Não, porque as pessoas esquecem, né? A gente não tem memória aqui. Não tem gente de 20 anos que não sabe quem é Chico Anísio. Isso é um absurdo, né? Sim, total, total. É um absurdo, né? Total. É, porque às vezes eu vejo isso, assim, as pessoas começam a... Quando tem essa crítica muito grande, acho que principalmente os sapalhões, né? Acho que foi o principal alvo, assim, dessa... É, porque tinha coisa com o Mussum, né? De racismo, e aí tinha xenofobia com o Renato. Ah, porque você é orelhudo e tal, você é cabeça chata. É, isso eu acho uma coisa também muito maluca, cara. Localizarem no tempo uma coisa e apontar aquilo estava errado, certo, que a gente faz hoje, sabe? E em vez de reverenciar. Pô, aquilo serviu muito bem para aquela época. Aquilo é genial para aquela época. Acabou aí. Não precisa... É, mas se fosse... Cara, já tá bom. Vamos aí. Vamos continuar seguindo. Mas vamos enaltecer nossos heróis, né? E o humor, ele é muito mutante. Isso aí não tem jeito. O humor, ele é datado, né? É. Ele tem que atender ao que é na atualidade. É. Então, naquela época, se fazia assim e não deixa de ser genial, não deixa de ser... Sim, total, total, total. Só que era outra época, era outra... Mas é uma covardia, né? Eu acho uma covardia. Uma covardia porque ele tá morto, ele não pode se defender, ele não pode mudar, ele não pode mostrar uma possível reinvenção, né? Então, acho que é covarde. Acho que é um ataque meio covarde quando fazem isso. É porque a gente tá usando ele aqui, porque é o caso. Mas acho que, de modo geral, né? Colocam o passado... E o Brasil é ótimo em fazer isso, né? Que ainda tem uma segunda camada que é o politicamente correto. Mas o Brasil é isso. Ele sufoca os heróis mesmo, né? Ele não deixa... Você começa a fazer muito barulho e as pessoas... O que é esse cara aí? Isso é uma loucura. E o problema é da memória também. Não se preserva a memória. É, total, total. Não se tem esse cuidado. Você vai num museu de TV e rádio dos Estados Unidos, tem... E a Europa, Inglaterra, tem tudo. Tudo. Aqui não. Aqui não tem nada. Você quer humor no rádio? Aqui você não tem nada. É. Você não tem nada. Você não tem nada. As emissoras apagavam as fitas, gravavam em cima pra economizar. Como é que a gente faz um negócio desse, cara? É, até o incêndio da Record lá. É, mas isso aí foi uma fatalidade. A Globo teve dois, né? Não foi, mas eu digo assim, engraçado como é um lugar onde tem tudo também. Isso não tem... Não tem backup, né? Não blinda o negócio, sabe? Tipo, cara, estamos falando isso só da televisão aqui. Só tem em um lugar? Só tem que estar tudo em um lugar só? Não, e nessa época podia-se fazer cópia. Você podia ter uma cópia e ter um backup. Você podia ter... Vamos guardar isso aqui em outro lugar. Exatamente, exatamente. A chance de incendiar os dois é menor, né? É, então. Porque daí a gente não tem pela fatalidade, a gente não tem pelo cinismo, a gente não tem por vários motivos. Isso é um grande problema. É isso, é isso. É triste, né? É, total, total. É triste, mas enfim. Mas falando desse humor mais transgressor, você fez o CQC, que foi uma revolução também, né? Acho que veio com um estilo de humor bem diferente e bem ácido, que não era uma coisa que se tinha feito até então. É. Como é que foi? Como é que foi a experiência? Então, eu acho que o CQC, eu não consegui ver nenhum outro, sei lá, outro programa que tenha feito isso, acho que foi a última leva de humoristas na televisão. A última leva de amostragem de humoristas e que mudou, que todo mundo conhecia, assim. Depois, acho que a coisa começou a... É isso, né? O humor começou a perder a força na televisão e a coisa ficou muito estranha, assim, né? Acho que quando se fala CQC é uma coisa que todo mundo lembra, de alguma forma, assim, né? E foi o último. O pânico foi imediatamente antes da gente. É, mas um pouco mais nesse estilo, né? Esse humor mais jornalístico, mais real. Porque tinha os programas da Globo, por exemplo, tinha o Zorra, que independente do estilo de humor, se gostava ou não, era uma... pegava uma fatia importante do humor, aí tinha os programas do Márcio, né? Não, mas digo de lançar novos humoristas. Ah, sim, sim. Sabe? De mostrar, olha aqui, uma galera nova, entendeu? E acho que com um estilo diferente. Isso, é. Porque o Zorra lançou muito. O Zorra Total, o Caretão, o Zorra Tradicional lançou muita gente, Rodrigo Santana. Mas lá atrás, tipo, antes da gente até, né? Antes do CQC. Não, mas até depois. Eu acho que depois que acabou o CQC, ainda tinha, ainda continuou o... É, porque veio o novo Zorra e... É, mas mesmo no Zorra Total, depois que acabou o CQC, continuou lançando o Rodrigo Fagundi, Rodrigo Santana, com a Thalita, aí a Catiúcia e tal. Ah, pra mim era meio contemporânea. É, mas dentro é porque era um humor bem tradicional. E depois teve o Zorra Novo, que aí tinha o Tá No Ar também, que era um programa muito bom e um programa de qualidade, de humor e tal. Não, não, quanto a programa, mas eu digo de lançamento de, sabe, de ter uma coisa assim, onde a gente fazia a show, lotava, sabe essa coisa? Sei, sei. As pessoas irem atrás e virar meio que um hype, assim, né? Não, foi, foi muito forte. E o que é engraçado, porque assim, nem ia tão bem no Ibope, assim. Dava uns oito, sete pontos. Era na Band, né? Era na Band, é. É, porque também, cara... Mas acho que engajava, acho que essa palavra foi a primeira vez que eu ouvi, do engajamento, porque as pessoas queriam saber tudo sobre a gente, assim. Ficavam, acontecia o programa na segunda-feira, na terça já estavam ligando pra gente, pra gente dar maté, dar entrevista, dar... Foi muito louco, assim. É nesse sentido que eu quero dizer, não que... Aham. Não tô falando, ah, não, nós temos o guardado, não é isso. O que eu quero dizer... Não, entendi, entendi. É muito mais de uma... Que loucura o CQC, que foi um programa que começou em 2008, ter sido mais ou menos o último de lançar uma galera nova, sabe? É muito, faz muito tempo isso. Isso já deveria ter sido diluído, entende? É isso que eu quero dizer. Entendo. Mas, puta, foi muito... Eu acho interessante, eu sempre falo isso, acho interessante o CQC ter sido um programa tão foda e ser argentino. É engraçado. Ou seja... E qual era a sigla? A sigla era meio forçada, né? Por que CQC? Custe o que custar. E lá também era assim? Caiga quem caiga. Aham. Então, é... É porque tem o custe o que custar aqui, tem essa frase, né? É, tem, tem. E não, e tem a ver, né? É, tem, tem. Tipo, vamos arriscar, vamos lá, vamos... É, tinha muito, era. E era isso. E era bem arriscado. Era isso, a gente tinha que voltar com a matéria. Mas, o que eu quero dizer com isso dos argentinos é que o Brasil não foi capaz de fazer um programa como o CQC, sabe? Tinha o... Meu Deus do céu. É, o Pânico tinha um pouquinho essa pegada, essa coisa bem escrotona. Não, mas eu com política, eu esqueci completamente o meu... O Cacete do Planeta, caramba. Ah, sim, sim. É que eu acho que o Cacete do Planeta ainda tinha essa coisa de fazer sketch, era mais suave, vamos dizer assim. Tem a parte política que eu acho que era bem importante, mas era mais tranquilo. O CQC era porrada, assim, sabe? O CQC era forte. E o argentino é muito assim, o argentino é um público, um povo muito politizado, né? É. E a gente meio que não, assim. Mas eu acho que o CQC deu uma leve mudada nisso, porque as pessoas começaram a se interessar em quem era Aécio Neves, quem era, sei lá, Sarney, quem era Collor, as pessoas começaram a, de modo geral, garotado, eu digo, né? Que o nosso público era muito garotado, assim. E falaram, mas quem é esse cara? Quem é Suplicy? Né? Então, eu acho que foi bem legal, assim, bem bacana. Cara, teve uma matéria, assim, não sei se foi você que fez, que eu achei muito inteligente, o cara da TV com GPS. Ah, sim, muito bom. Só foi o Danilo e o Danilo que fizeram. Cara, aquilo foi muito bom. Você que tá no Jando aqui, que você não lembra, pegaram uma TV, colocaram um GPS que ele seria acionado toda vez que ligasse, sortearam uma cidade no interior de São Paulo, procuraram um prefeito e falaram, nós vamos dar essa TV de presente, mas tem que ser pra uma instituição, tem que ser pra uma escola, pra um hospital. Não, claro. E aí pegaram a TV, logicamente levaram pra casa de algum funcionário, toda vez que acendia a TV, mostrava que o GPS não tava no lugar combinado, né? E tinha um alarme também. Tinha um alarme, foram lá pra casa da pessoa, né? Pra porta da casa da pessoa. Não, foi demais essa matéria. Tem umas matérias emblemáticas, assim. Tem essa, tem uma de pedofilia que a gente fez também, de atrás de uns caras que tiveram... Algumas matérias ficaram emblemáticas, assim. Muito legal. E qual foi a experiência que você teve mais bizarra, assim, de... Você deve ter passado por alguns, né? Com político, com uma coisa embaraçosa, assim. Imagino que... Cara, nessa onda de matérias memoráveis, eu acho que foi do lance da... Desligar a televisão na Argentina, quando eu fui lá cobrir a Copa de 2010, 2010, 2012, não lembro agora. Cara, não lembro. Aí eu desligava a televisão no jogo da Argentina contra a Nigéria. Isso, cara, eu virei... Onde? Era tipo um lugar todo mundo vendo? É, era um bar, a gente foi num bar. Entendi. Lá na Argentina, tava rolando o jogo Argentina e Nigéria. E argentino com futebol é... Não, muito. É muito louco, né? E só tinha argentino lá, obviamente, né? Então, a gente pegou um controle universal e toda vez que ia rolar o gol, eu desligava a televisão. Então, aquele jogo foi 3x1 pra Nigéria. Eles não viram nenhum gol, nenhum da Nigéria eles viram. Quando ia rolar o gol, tudo desligava. E isso... Cara, eu virei rei. As pessoas me paravam na rua e falavam, cara, aquilo que você foi, foi foda, não sei o quê. E a reação lá, como é que foi? Não, foi muito... As pessoas ficaram putas, assim. Claro, né? Só que eu tava vestido de argentino. Essa foi a sacada, assim. Eu tava vestido de argentina com o controle remoto muqueado. Então, não aconteceu nada, não deu um problema. No final, a gente chamou ali, tipo, umas pessoas e daí a gente perguntou o que achava. Não, absurdo, a gente não viu. Daí eu moçava o controle remoto. E a pessoa queria me bater, mas não rolou nada. Foi demais, foi demais. Cara, e em cena, assim, em show, todo mundo, todo comediante, alguma merda aconteceu, né? Assim, de você fazer um show que, cara, deu alguma reação muito louca da plateia. Você se lembra de algum... Cara, pra mim, foi uma vez que eu fui vaiado. Foi a única vez que eu fui vaiado. Júri, você foi vaiado? Teatro de 700 lugares. Cara, deve ser punk ser vaiado, hein? Em Mossoró. Eu tava ali fazendo... Mossoró é Rio Grande do Norte, né? E eu tava ali fazendo show e daí tinha um cara que tava atrapalhando muito, muito. Esses, a gente chama de hackler, né? O cara quando atrapalha. É, um perigo. Só que ele tava, ele não parava, ele não parava. E eu saquei que ele tava bêbado. E você tem algumas artimanhas pra fazer a pessoa parar, né? Você faz piada, você conversa. Eu tinha gasto tudo. Chegou uma hora, eu falei, cara, você tá atrapalhando o show. Se você quer aparecer, vem aqui e faz o show no meu lugar. E ele foi. A galera vaiou. Deixa o cara. E daí, na hora, eu pensei, cara, deve ser desses malucos ou desses bêbados que sempre tem na cidade e todo mundo conhece. Sim, é aquela, é o maluco da cidade, né? Exatamente. E todo mundo conhece e meio que a galera adota. E tipo, ah, deixa o cara. E eu falei, cara, eu tô indo contra uma galera, contra um cara que é muito da galera. Então, deixa eu... Ah, não tá atrapalhando o show, não. Ah, então foda-se. E a galera aplaudiu. É isso aí. Virou, né? Virou completa. Porque, assim, é isso. Eu saquei na hora que tava tendo ali uma... A única vez, assim, que deu um problema. Não, teve um outro problema também, que foi bem louco também. Eu tava em cartaz no Gazeta. Fiquei seis anos em cartaz no Gazeta. Também, lotado. 700 lugares. Tava lotado, lugar, tal, tal, tal. Quando ia começar o show, começa uma muvuca na plateia. Um negócio, todo mundo gritando. E eu falei, cara, o que tá acontecendo? Antes de começar? Antes de começar. Assim, minutos antes, assim. Dois minutos antes. E o Sandro, que trabalhou comigo, falou, fica aí que eu vou ver o que é. E eu fiquei apreensivo, porque a coisa foi virando um tumulto. E daí o Sandro foi. E a coisa lá rolando. E não parava, e não parava, e não parava. Eu falei, ah, vou lá ver o que é. No que eu saio, eu vejo um cara de dois metros de altura ensanguentado, assim. Ele tá com a mesa branca. Caraca. Com o nariz ensanguentado, assim. E a menina, do lado dele, histérica. Não, porque isso aqui é. E um segurança. Não, porque tem que sair, não sei o que. Uma... Falei, fodeu. Teve briga. Eu nunca vi isso. No teatro, nunca tinha visto briga dentro do teatro. Nunca. Briga de porrada, nunca. É, não condiz muito, assim, né? Não... E daí eu fiquei assim, e aí? Só que daí já tinha passado, tipo, 15 minutos, 20 minutos. Precisava começar. O show era meia-noite. Ia terminar tarde. Aí o Sandro voltou branco. Aí ele tava muito tenso, assim. Eu falei, o que aconteceu? Não, não, vamos começar o show. Não, como vamos começar o show? Não tem clima. Vamos começar o show. Vamos, depois eu te falo. E eu comecei o show. Falei, caramba... Aí eu comecei a fazer um monte de piada no cego. Na cegueira total, porque eu não sabia o que tinha acontecido. E começou a rolar, começou a funcionar. E eu falei, eu não sei o que rolou. Daí algumas pessoas me explicaram e tal. Mas eu não entendi o coisa. Eu falei, vamos aí. Fiz o show, uma hora e vinte, sei lá. Terminou o show. E eu o tempo todo agoniado, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Termina o show. Todo mundo vai embora. A galera, pô... A galera, pô, legal. Você conseguiu mudar o ambiente e tal, não sei o que. A galera achou que você não ia fazer o show e tal. E eu realmente não ia. Foi todo mundo embora. Aí, Sandro, o que rolou? Não, é o seguinte. Oito caras vieram com suas namoradas. Aí eles compraram. E tinha um lugar no meio. Tipo, dois lugares no meio. Entre eles, assim. Tipo, quatro caras pra cá e quatro pra casa com as namoradas. Quatro casais aqui? Quatro casais aqui. Ih, casais, é. E um lugar no meio. E eles queriam sentar juntos. Tipo, aí chegaram pro cara e falaram, ah, não dá pra mudar o lugar pra lá? Porque, ah, não, não. Eu comprei aqui e quero ficar aqui. Não, mas, pô, se a gente tá junto. Não, não interessa. Eu comprei porque eu quero ficar aqui. Aí eles ficaram. E os caras tudo meio grandes, assim. Tudo meio... Esse cara doeu. O cara era alto mesmo. Aí começaram a ficar meio, ah, não bem, pô, não sei o que. O cara lá. Começaram a zoar o cara e o cara na dele. Só que ele ficava meio puto. Isso quem tava olhando de trás. Aí um deles pega, sabe aqueles chicletes? Aquele amarelo? Pega um chiclete aqui e joga no cara. Só que acerta na mina. Aí este cara falou assim, pô, você acertou o chiclete na minha mina? Acertei, e daí? Esse cara era tipo um juiz de inteiro. E os caras eram nada. Aí ele deu uma porrada em cada um. Na cara do cara, pá, 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 ensanguentou. Deu oito socos. Exatamente. Não sei se foi um oito, né? Mas assim, ele bateu nos dois, três caras ali. Aí começou a virar uma confusão. Aí chegou o segundo e eles falaram, vocês vão ter que sair todo mundo. E o cara, porra... Não, e detalhe, dizem, disseram, que ele bateu e voltou, sentou pra assistir o show. Normal, né? Normal. Pra ele, um sábado comum. E foi isso, cara. Não, mas virou uma merda. Virou uma... Eu imagino. Virou uma loucura aqui. Mas ainda mais num ambiente desse, né? Que você não tá num estádio de futebol, né? Você tá... É, e a gente nunca tava... Assim, não tinha nem segurança pra esse tipo de coisa. Tiveram que chamar o segurança do prédio, né? O Roberto, que é o gerente lá do teatro, ele falou, cara, eu nunca vi isso acontecer aqui. Porque geralmente você precisa de segurança pra alguma coisa... Mas imagina um show de stand-up. Estranhíssimo. Muito louco. Cara, eu nunca dei um soco na vida. Você viu o cara deu quatro num dia só, né? Tá nem aí. O cara, tipo... Mas ele era lutador, o cara era lutador. Você tem uma autobiografia? Tenho. Chamar autobiografia não autorizado. Só as histórias idiotas que aconteceram na minha vida. E quando eu escrevi, cara, aí as pessoas falaram, pô, você escreveu o livro, mas essas histórias não estão no show, né? Falei, é verdade. Aí eu fiz esse show, que eu tô em cartaz atualmente, chamar autobiografia não autorizado. É, porque a biografia não tem graça. Eu acho que a autobiografia, em geral, não tem muita graça. Eu acho que a biografia tem que ser não autorizada, ela tem que ser contra, né? É, é. Eu acho que o cara que tem artistas aí com um ego astronômico, o cara faz uma autobiografia, só vai ficar se enaltecendo. Mas você pega o meu livro, não tem uma história de desesperação ali, nada. Não tem uma história de falar, ai, porque eu saí de Atibaia. Não, é só problemas que deram na minha vida. Coisa que eu errei, tudo, tudo. Conta uma aí, conta uma aí. Ah, fui atropelado por carroça, em Atibaia, entendeu? Só essas histórias aqui. Atropelado por carroça. É, então, sabe? Só merda, só... Fui atropelado por motinho, sabe essas jogui? Na minha época chamavam jogui. Sei, sei. É tipo essas bis. Aquelas daqui que tem muito na Índia, né? Exatamente, exatamente, é. Fui atropelado por uma dessas aí também. Só merda, cara, só merda. Perdi prova de... Fui fazer prova no Rio de Janeiro. Fazer vestibular, perdi, porque eu dormi. Que, aliás, eu fui lá pra fazer essa prova e eu tava na frente da praia. Num hotel que ficava na frente da praia. Aí eu falei, pô, caramba, e a praia vazia? Puta sol, assim. Eu falei, Rio de Janeiro, praia vazia, meu. Vou lá. Tinha umas duas horas de... Beleza, coloquei a sunga, fui lá indo. Aí tinha um cara passando por mim, assim. E eu lá, felizão, ali. Você tá indo onde? Falei, tô indo ali na praia. Dele, fazer o quê? Falei, pô, vou nadar. Você não vai nadar ali? Falei, caramba, esse cara... Por que eu não vou? Não, você não vai nadar. Você não pode nadar aí. Isso aqui é Laranjeira, irmão. Eu tava em Laranjeira. Sabe aquela praia toda fodida de Laranjeiras? Que é toda... É... Eu não sei o nome. Praia em Laranjeiras? Tem uma praia em Laranjeiras, não tem? Não, cara. Eu sei que o hotel tava em Laranjeiras. Não é Laranjeiras? Cara, tá aí uma boa história pra você contar no teu próximo livro. Não. Tem no Flamengo. Era praia do Flamengo, então? Praia do Flamengo. Que não pode nadar em nada disso. Cara, é muito poluída. Mas então, mas Laranjeira... É do lado de Laranjeiras? É perto, realmente. Ah, então vai ver que é isso. Vai ver que é isso. Vai ver que é isso. Mas era um hotel que tava basicamente na frente. E é uma praia mais linda do Rio. Você vê uma praia que... Eu nunca fui. Eu nasci, fui criado no Rio. Cara, e não pode nadar lá. Cara, é muito poluída. Onde tem a marina, né? Eu ia cair no esgoto lá. Eu não sabia. Onde tem a marina da glória ali. É muito bonito ali. Cara, eu não conheço o Rio. O Rio é um lugar que eu não conheço muito, assim. É muito bonito. Eu conheço a Barra da Tijuca, mais ou menos, que eu gravava lá. Mas o resto, Copacabana, um pouquinho, Ipanema e tal. Mas pra mim era Laranjeira isso aí. É, não é... É, tô sabendo agora que não é Laranjeira. É. Flamengo, Botafogo, Praia de Flamengo. Botafogo é perto, realmente. É. Mas onde que é? Agora, pô, agora eu fiquei confuso, cara. Pô. É, atrás, assim. Botafogo aqui, tem a praia, Laranjeiras fica atrás. Mas você não fala, vou na praia de Laranjeiras. Ah, então tá. Tanto que você fala, eu falei, praia de Laranjeiras, cara? Então é praia de Botafogo lá. Praia de Botafogo ou do Flamengo, pode ser uma das duas. Tá. Provavelmente é do lado de Botafogo. Tá. É uma praia linda. É, daí eu cheguei perto e realmente tava escrito, impróprio para o banho e tudo mais. É, sempre foi. Se não fosse esse cara, eu estaria radioativo até hoje, cara. É, não duvido. Cheio de bosta na cara. Puta, mano. E olha, eu tô sabendo mais uma, agora não tem praia em Laranjeiras. É. Laranjeiras não é um bairro que não tem praia. Não, não tem praia. Entendi. Não mesmo. Tanto que você falou praia de Laranjeiras, cara. Meu Deus do céu. Olha como eu conheço bem o Rio. Agora, nós vivemos uma experiência juntos, cara, que foi inacreditável, né? Pode crer. Foi o Dance Brasil. Foi demais. Foi espetacular. Cara, aquilo ali, velho, vou te falar. Você gostou ou não? Gostei demais. Na hora que eu fiz o Power Couple, né? A gente até comentou aqui. Mas o Power Couple, eu não considero o Dance Brasil um reality. Dance Brasil, ele é um show de talento. Né? Mas o Power Couple é mesmo. Você tem confinamento. Sim, sim, sim. É aquele classicão, né? Aqueles desafios, aquelas provas bizarras e tal. E eu não faria de novo o Power, mas foi uma experiência incrível, assim, que, nossa, eu amei fazer. Mas não faria por quê? Mas não faria. Ah, cara, é muito bizarro, cara. Exposição demais? Não, eu fico, não, não por isso, não. Você fica confinado lá e tem todas aquelas intriguinhas. Que tem que ter em reality. Que reality é isso. Aliás, eu não podia ter me dado muito melhor lá se eu tivesse vestido um personagem de treteiro, que não é a minha personalidade. Sim, sim. Eu fui querer ser o comediante, o engraçadinho ali. Não é isso que o público quer ver. O público quer ver o pau comer. Cara, eu entendi isso com o Sérgio Malando, na Fazenda. Quando eu vi o Sérgio Malando e ele não conseguiu, eu falei, se o Sérgio Malando não conseguiu, ninguém vai conseguir. Pois é, porque não é o perfil, o pessoal quer ver coisas crônicas, quer ver o pau comer. Exatamente. E se você não entrar nesse personagem, ou no vitimismo, né? Reality Show funciona muito isso, que é a pessoa rejeitada, a pessoa vítima. Você vê, tem gente que ganha, que não é nem tão carismática, que ganha porque entrou nesse modo. Mas o dancing, velho, é assim, foi muito desafiador, né? Acho que eles chamavam de reality porque tem uma coisinha de reality ali, que é essa coisa de você aprender na Vera, né? A dançar, tipo... Não me falaram assim que se tem votação, é reality. Mas não é, cara. Pra ser reality ali, tinha que mostrar você chegando em casa. É, total, é. Você cansado, seu conflito com a sua esposa, sua namorada, porque você tá não sei o quê. É, mas eu também não considero tanto reality, não. E os conflitos seus com a sua parceira, não é um reality show. É, e não tinha nem espaço pra isso, não tinha tempo, né? É, exatamente. Era muito mais a... Mas, cara, foi demais. Não, foi espetacular, foi incrível. Nossa, loucura, velho. Fraturei o ombro, você lembra, né? Sim, sim. Não, todo mundo se machucou ali. É, ali todo mundo se machuca mesmo. É, não tem... Cara, mas foi assim... Esse eu faria de novo. É. Esse eu faria. Engraçado, né? É um programa que não chama tanta atenção das pessoas. Isso é muito louco, cara. É porque é muita arte, né? É um negócio muito sofisticado, eu acho. É, é. E eu fui justamente por isso e falei, cara, que coisa interessante, cara. Porque a dança dos famosos, eu sempre... Dos amigos... É muito mais fácil. Muito mais. Muito mais fácil. É, e meio que não... Não, tem funk, tem disco. É, então. É outra coisa. São modalidades muito mais... Muito menos exigentes, né? Eu perdi 13 quilos lá, cara. Eu dançava 10 horas por dia, eu ensaiava 10 horas por dia. É, mas era esse clima mesmo. Você saía do ensaio oficial, você tinha que ir pra um... Um ensaio... Mercado Negro, vamos dizer assim. Porque não dava, pô. Depois do primeiro dia, são três ensaios, né? Que você tem. Pra quem não é profissional de dança... Impossível. Impossível. Cara, é impossível você pegar aquilo, por mais jeito que você tenha. Não, e acho até pro profissional. É muito pouco tempo. Você fazer uma coisa bonita, apresentável. Porque é alta performance ali, né? Exatamente. Tem que levantar, tem que fazer um monte de coisa. Tem que ir... Muito louco, muito louco. Cara, eu lembro da sua saída. Foi lindo você com a Dani, né? Dani Delova, né? E o abraço que vocês deram ali. Porque é muito triste quando você sai. Cara, é muito louco. Porque eu acho que eu sou um cara, sei lá, amoroso com as pessoas que eu gosto. Mas eu não sou esse cara assim com todo mundo, sabe? Eu sou mais reservado, sou mais tímido, assim. E com a Dani, a gente teve uma coisa, uma conexão tão grande, tão forte. Acho que é porque a gente passava realmente muito tempo junto. Dez horas e a Dani, putz, a Dani foi incrível. Porque ela não deitou, sabe? Eu falei, pô, Dani, eu queria ensaiar, eu queria ganhar essa porra. Mas não é porque eu queria ganhar pelo prêmio. Eu queria... Era uma coisa pra mim de... É um desafio, é. É um desafio mesmo, sabe? É a superação, né? Exatamente. Teve uma hora que eu nem... Pra falar bem a verdade, eu nem sei o que ganha. Até hoje eu não sei o que ganha. Eu cheguei pro diretor, na época... Acho que era cem pau, né? Acho que era cem mil reais. Te juro que eu não lembro. O prêmio, acho que era cem mil reais pro vencedor e o professor ganhava um carro. Eu não lembro, de verdade, eu não lembro. Mas eu lembro que eu cheguei pro Marcelo, o diretor, e falei, cara, eu acho uma sacanagem só o ganhador receber um troféu. Eu acho que eles tinham que dar um troféu pra todo mundo. E no final, não sei se você lembra, a gente ganhou um troféuzinho. Ganhou um troféuzinho, ganhou. E ele falou, pô, primeiro o que a gente faz. Se a gente for continuar, a gente vai fazer isso, que é uma ideia legal mesmo. Porque é isso, cara, é um negócio tão foda ali de você perder tanto tempo da tua vida pessoal pra poder se empenhar. Não, porque é trabalho duro ali. Duro, duro, muito. Ali tá longe de ser uma coisa fácil. Eu com a Luana Zeglin, que foi minha parceira, foi a mesma coisa. É uma relação intensa que você desenvolve ali com aquela pessoa. Muito de confiança. E, cara, é trabalho duro e, cara, de superação mesmo. Tive momentos ali de... E eu não consegui ir longe. Eu fiz cinco danças ali. Minha mulher que fala dos ruins, você que foi mais longe. Mas, cara, a Dani foi demais comigo. Não, ela é demais. Eu gosto dela. Eu falei com ela ontem. A irmã dela, acho que ela estendeu o tendão, rompeu o tendão, veio pro Brasil. Demorou um ano pra você atender pelo SUS. É foda, né, cara? Mas, enfim, daí a família dela tá toda aqui, porque a família dela mora em outra cidade. Conversamos ontem. Cara, ela, puta, ela significou muito pra mim ali naquela época. Foi espetacular. Foi foda. E ela comprou, ela comprou, assim, sabe? Quando a gente tava no Rio, a gente ficava naquele hotel lá, né, no Rio de Janeiro. A gente ficava ensaiando até as três da manhã, cara. E, assim, e não era só a gente. O Alan também ensaiava também pra caramba. É, não, cara, todo mundo, porque não tem jeito. Se você for pegar aquele ensaiozinho oficial ali, cara, não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Um cara muito louco, uns ritmos, assim, bem desafiadores, né? Total, total. É, eu me lembro que tinha um negócio da, 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 temático, que era as profissões que você queria ter tido quando você era criança, né? E o seu foi vendedor de coxinha, né? Você queria ser vendedor de coxinha? Você lembra disso? Eu lembro, cara. Pô, lógico. Não, porque, assim... Falei, pô, o Oscar é um cara ambicioso, né? Pô, o que você quer ser quando eu queria ser vendedor de coxinha? Sim. Porque, cara, eu gostava pra caramba de coxinha. Então, na minha cabeça, é tipo, bom, se eu vender coxinha, eu posso comer coxinha. Então, não era nem pelo trabalho em si. Você vai ter coxinha de graça... Eu não sabia como isso funcionava, né? Então, eu achava que a coxinha brotava e eu ia poder ficar comendo coxinha pro resto da minha vida. Mas só isso mesmo, durante um bom período, as pessoas perguntavam, o que você quer ser? Eu quero ser vendedor de coxinha. Minha mãe falava, você vai ser vendedor de coxinha quando você crescer. Cara, você podia ter um império da coxinha, né? Porque a gente fala vendedor de coxinha, você imagina um ambulante, assim. Mas você podia ter o... Como ter a Casa da Empada, né? É verdade, né, cara? É verdade. Viajei nessa. Ser o rei da coxinha. É porque eu não levei a sério o suficiente. Fui pra comédia. Você pode ter um plano B, ainda tá em tempo. É. Ó, já fui pra área de alimentação. Já tem vinho, vamos ver se... É verdade. Vamos ver se uma hora eu... É, quem sabe. Comprar ragaço, sei lá. Já tô imaginando você com aquela toquinha de... Sim. Gravatinha, camisa com gravata e aquela toquinha de... Um negócio de higiene, né? É. E a dança foi sobre isso, né? Foi... A gente fez um samba, a gente dançou um samba e eu era um vendedor de coxinha. Tem uma mosca chata aqui, né? Né? Tem uma mosca chata aqui. Não sei nem se é abelha, assim. É, é, é. Mas aí... Ela quer lacrar, ela quer. Aí foi isso, foi isso, foi... Foi legal, foi bem legal. No meu dia era joque, eu queria ser joque, né? Ah, é verdade. Né? Qual que você fez? Teve uma que você fez de mágica, não foi? Não, cara. Não teve, não foi de mágica, não. Teve uma que você tinha um baralho, que você dançava e tinha... Não, isso era na abertura. Ah, tá. Foi na abertura. Pode crer. Ah, verdade, verdade. Foi. É verdade. Cara, que legal, muito legal. Nossa, foi demais aqui. Nossa, que... Cara, e ali é... Comparando com os nossos famosos, é alta performance mesmo. Ali... E os jurados também são muito exigentes, né? Pouco pra caramba. Até demais. É, cara. Até demais. O Paulinho, o Paulinho Goulart, que é meu amigo de infância, eles fez o Jardim de Infância junto, né? E eu falei, porra, Paulinho, cara, vocês pudiam? Ele falou, não. Aí eu falei, cara, mas, porra, eu fui um cara que tive uma evolução incrível. Se você ver minha primeira pra última, ele falou, mas evolução é um dos requisitos. A evolução não vale só isso, sabe? Mas tem ali uma coisa também pra eles... Tanto que eu falava, você é meu malvado favorito, porque você foi mal ali com a gente. Você falou, não, mas faz parte, faz parte. É, faz parte. É a parte. Eu acho que eles inventavam até umas coisas ali, porque não tinha sentido. Não, e tinha uma coisa também que eles julgavam muito pelo ensaio geral, sabia? Ah, é? É. Aquele ensaio que a gente fazia antes, no mesmo dia, pra câmera e tal, eles estavam lá vendo e muito julgamento. Teve um cara da produção que me falou, me chamou e falou, só, capricha no ensaio geral porque eles contam muito ali. Sacanagem, né, porra? Eu acho até bom, sabia? Porque daí muda um pouco a minha perspectiva, porque assim, porque às vezes num ao vivo você pode errar, você pode fazer alguma coisa ali meio de errado, mas se o cara sabe que você errou por uma questão que não é culpa sua exatamente, ele viu o ensaio e viu que você executou bem, talvez isso conte no final, assim, não sei se conta. Mas às vezes o ensaio também pode não ser tão bom quanto a performance na hora, você pode ter errado muito no ensaio também. Mas se o ao vivo contar mais, aí... É. Na verdade, deve ser uma soma, né? É, acho que sim. Deve ser uma soma. Eles ali... Né? Mas acho que tinham coisas ali que eles falavam que não faziam parte nem da realidade, nem do que tinha acontecido, assim, sabe? Tipo... Inventavam umas coisas. Isso é ruim de reality, né? Porque daí os caras começam a inventar umas coisas que não é puro, 100%, não é televisão, você precisa ficar inventando umas coisas. Não, isso que eu ia dizer, porque na verdade é entretenimento, né? É, é. Isso não é um experimento, como os realities clássicos, né? De confinamento e tal. Não é uma experiência científica, psiquiátrica, onde você está analisando. Sim. Que é entretenimento, pô. Total, total. Né? Tanto que no contrato tem, nós vamos editar como a gente quer. Ah, sim, é. É uma cláusula. Sim. Então eles vão contar uma história ali do jeito que eles querem. Então eles vão pegar várias nuances suas e vão juntar para criar um personagem que muitas vezes não é aquilo que você é. Eu lembro que na primeira dança, a ideia da primeira dança era você colocar tudo o que você sabia, né? Pelo menos comigo foi assim. A Dani falou, tudo o que você sabe fazer fisicamente, vamos tentar colocar na dança. Aí eu falei, ah, então a gente pode virar uma cambalhota aí, né? E eu, a gente começou a ensaiar uma cambalhota e teve um dia que eu bati errado e ficou um roxo enorme aqui. E daí ela falou, pô, vamos mudar. Eu falei, não, vamos continuar até o fim. E cara, eu fazia, ensaiava. Famos um mês ensaindo essa porra. E batia e falei, caraca, não, eu vou fazer essa porra. E tava muito machucado no dia, né? Muito machucado mesmo, assim. Aí no dia do ensaio, a gente foi lá no Switcher, falamos com o Marcelo, falou, Marcelo, tem essa hora que é muito importante. É a minha cambalhota e, pô, eu machuquei, cara. Precisa ter esse negócio. Pelo amor de Deus, não, fica tranquilo, agora que eu tô sabendo. Fizemos o ensaio, mostrou no ensaio. Eu fui ver o vídeo do ensaio, depois tava lá, falei, bom, eles sabem. No dia do ao vivo, me cortam a porra da câmera antes, cara. Não pegou o cacete da porra da cambalhota, cara. Um mês, juro, ficou hoje, cara. Não sei, não sei, não sei. Fiquei putaço. Quando eu fraturei o ombro, eles falaram, não, nós te damos a opção de você não fazer essa semana e isso não vai contar em nada, assim, você não vai. E você continua, eu falei, não, 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 não. Sim. E aquela coisa, né, de você querer também provar, né, que você é... Aí foi, cara, médico, e aí o médico foi no ensaio e não pode fazer esse movimento, não pode fazer aquele, mas é bom também. Eu lembro disso. Sabe o ombro todo puxado com os negócios? É, não, tive que... Fraturei mesmo, assim. Caraca, é. Mas não podia falar, né, que fraturou. Né, não tinha isso? É, não, não podia. Ah, não vamos falar que fraturou. É, tinha todo... E ao mesmo tempo eu queria falar porque eu queria mostrar que... Sim, 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 é. Veja só o que aconteceu comigo e eu estou aqui me superando. Sim. E é legal isso, cara, acho que legal. É lógico que é, por isso que eu falei, não vou, não vou abrir mão, vou fazer semana que vem, sim. Vou, pode crer. Vou fazer semana que vem. E deu certo, pô. Deu certo. Deu, e pô, quem acompanhou... Tinha, né, tinha às vezes também umas coisinhas... Você fez o vídeo falando que você tinha fraturado ou você falou só no ao vivo? Não, fiz, fiz. Fiz, sim. Que tinha, né, uma ceninha que você falava como foi o Instagram. É, a gente fazia uns depoimentos antes, né? Isso, é. Eu lembro que a Fernanda Chama falou, caramba, você me surpreendeu, você dança muito bem, vou te convidar para um... Para um musical, eu lembro. Nunca. Nunca convidou, né? Nunca. Aí fui assistir uma peça que ela fez, acho que foi Pequeno Príncipe, não lembro. É, acho que foi Pequeno Príncipe. Ela estava lá. Oscar, vou te chamar. Você falou, eu estou esperando. Você me falou lá na Record, eu estou esperando até hoje. Três anos você falou, né? Pois é, então, não tem, não te chamou até agora. Queria fazer musical, cara. É uma coisa que eu não fiz ainda no teatro que eu gostaria de fazer. Cara, eu também gostaria, eu fiz alguns, mas esses de grande porte, não. Eu quero muito fazer um desses. É, então. Desses. Tipo, Broadway, né? É uma bela experiência. Eu fui ver Rei Leão, cara. Rei Leão eu não vi ainda, cara. O Pumba, cara, o Timão, é demais, cara. É porque é um cara que você vê que ele aparece, né? É demais. Eu queria fazer isso, isso eu queria fazer. Cara, achei espetacular aquilo. E o ator é muito bom, cara. A saída que ele tiver no Sênica é muito boa e o ator é muito bom, muito bom. Não, Rei Leão tem umas, eu não vi realmente, mas vi alguns vídeos, eles têm umas soluções. Não, impressionante. Porque é muito difícil, né? Você transportar aquilo para o teatro, ainda mais um clássico, né? Como é o Rei Leão. É aquela cena do abismo, que eles caem, é muito, a saída é muito boa, muito boa que eles encontraram. A saída para o Timão e Pumba também é muito boa. E aquela hora que aparece o pai do... O Mufasa, né? O Mufasa, como chama o Leãozinho mesmo? Simba. Simba. Quando aparece o Mufasa, que é em espírito, também a saída é muito, muito boa. É emocionante. Meu Deus, cara. Não, Rei Leão é... É demais. O Rei Leão é foda. E eu não conhecia, sabia? Jura, você não tinha visto o filme? Estava namorando na época, daí ela falou, ah, não sei o que, vão assistir o Rei Leão. Eu falei, ah, eu nunca vi. Você nunca viu? A gente vai assistir essa porra agora. Cara, Rei Leão, pra mim, um dos, te juro, um dos dez maiores, top 10 de filmes, assim, contando com live action, com tudo. É mesmo? Caramba. A animação, né? Ah, a animação. É, dos maiores filmes, cara, é muito poderoso. É muito bom mesmo. É muito bom. Rei Leão. E é Hamlet, né? É. E é simples, né, também. A história é simples, não é nada... Exatamente. É isso, é Hamlet. É Hamlet. É muito shakespeariano mesmo. É, Carrossel, eu ouvi algumas vezes, porque eu sou pai de menina, né? Ah, sim, pode crer. Então, obrigado. Fui obrigado a ver algumas vezes. Aham. E, pô, foi um trabalho bacana, cara. Cara, foi muito legal. Foi muito legal. Foi muito legal. Bem legal o que você fez. Eu achei legal, porque acho que quando você vai fazer um filme... Foi o um? Foi, né? Os dois. Eu fiz os dois. Ah, fiz os dois, né? E é legal, porque quando você vai fazer um filme, quanto mais a vontade o diretor te deixa, melhor é, né? Porque a gente tem uma tendência, às vezes, de querer... Alguns diretores têm uma tendência, às vezes, de querer direcionar demais. E você tem que dar uma liberdade aí. E o Maurício é essa, falou, cara, faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Constrói o personagem da maneira que você achar que... Ah, isso é muito bom. Então, e daí eu fui e deu certo, assim. Tanto é que, no primeiro filme, ele não fala muito, né? Não. Porque ele é um ajudante do Paulo Miklos. Ele é o... O trapalhão ali, né? Exatamente. É o cômico, o personagem cômico do... É, o Paulo Miklos, o personagem do Paulo Miklos fala pra ele fazer. Ele vai lá e faz, e faz tudo errado. É clássico, né? Então, ele não fala tanto. No segundo filme, eu tinha texto pra cacete. Mas muito texto. Eu cheguei pro Maurício e falei, Maurício, não faz sentido eu ter tanto texto. É outro personagem, né? Por quê? Por quê? Ele falou, não, mas você não acha bom? Eu falei, não. Como ator, a minha vaidade agradece. Mas, cara, o personagem faz sentido. Atores gostam de texto. É. Porque, assim, ele é um idiota, né? Ele não pensa, ele não raciocina direito. Então, assim, acho que ele tem que falar o menos possível. E daí ele falou, tá certo. Então, corta aí o que você achar também. Daí, passei uns dias estudando e cortando o que eu achava que era demais, assim. E eu quase não falo tanto também no segundo filme. Falo um pouco mais. Que estranho, né? Normalmente, a gente quer acrescentar texto pra gente poder falar mais, né? Pra mostrar, pra mostrar. Atores gostam de muito texto, né? É. Mas é que era um personagem... Tem que cortar... Mas era um personagem físico, né? Porque é isso. Porque ele fazia muita coisa. Tem uma cena lá no final do primeiro, que era ele fazendo uma coisa meio clássica do Esqueceram de Mim, né? Que as crianças colocam lá um monte de arapuca pra ele cair e ele cai em todas. Então, assim, ali eu falei, cara, me deixa fazer tudo. Eu quero fazer isso sem dublê, né? Aí tinha uma caída só que eu não consegui, que era o escorregável e caía com as costas pra trás. Eu queria fazer eu. Falei, não, Oscar, aí também já é demais, né? Mas, tipo, caí na banheira. Eles queriam colocar dublê pra fazer. Falei, cara, mas o engraçado é a pessoa ver que eu tô caindo de verdade no banheiro e aparecia com a boca toda cheia de pluma, né? Então ele deu uma liberdade muito legal, assim. Foi muito, muito massa, muito massa. Maurício foi legal comigo. E tinha o Pessine, né? Tinha o Pessine, cara. Pessine fazia o Patropi da escolinha. Sim, quando eu soube disso, isso explodiu minha cabeça, cara. Pessine era bom. É, então, eu... Cara, eu descobri isso, sei lá, acho que... Pouco depois que eu comecei a fazer stand-up. Quando o Patropi e o Fofão eram a mesma pessoa... E quando eu fui fazer o Carrossel, tinha algumas coisas no Carrossel que me atraíam. Primeiro, o vilão, que eu falei, cara, eu gosto de vilão, vai ser legal fazer um vilão. Segundo, o Carrossel em si, que eu assisti o Carrossel, a versão mexicana, quando era criança. E um deles foi o Orival. Falei, cara, é uma possibilidade de eu trabalhar com o cara que eu... Eu adorava o Patropi, eu adorava o Fofão. É, o Patropi era engraçado. E eram épocas diferentes, porque o Fofão gostava quando era criança e o Patropi na escola, na escolinha. Então, assim, cara, explodiu minha cabeça, assim, sabe? E ela é muito legal, essa coisa, assim, sabe? De você, na tua carreira, poder trabalhar com algumas pessoas que você gosta, sabe? Isso na nossa carreira é muito legal. É, então. O Santinha, que morreu agora há pouco. Isso é muito fascinante. Porra, o Santa Cruz. O Santa Cruz. Cara, foi muito foda, assim, sabe? É muito louco, assim, poder fazer alguma coisa com pessoas que, de alguma forma... Tá aqui conversando com você, por exemplo, é muito do caralho, entende? Ah, obrigado, cara. Mas é verdade, porque, assim, isso, pra mim, faz parte da constituição minha como artista, assim, sabe? E ver alguns personagens ali... Pô, Caverna do Dragão, cara, eu adorava aquilo, adorava aquilo. Você acha que... Era legal mesmo. Você acha que deveriam fazer um filme, não? Cara, eu acho que deveria. Não vão fazer porque o Caverna do Dragão não bombou lá nos Estados Unidos. Sim. Ele fez muito sucesso aqui no Japão. Ah, no Japão eu não sabia. É, então não faz sentido eles fazerem um... Mas daria um belo de um live action, pô. Pô, e deu um hype aquele comercial, né? É, aquele comercial eles ligaram pra gente, pra gente fazer, dublar, né? E nos juntamos pra fazer um preço único, pra não ficar aquela... Os caras nem ligaram de volta. Caramba, gente. Quando a gente viu, tava no ar. Caraca. Deu muita raiva. Puta, merda. Mas é legal isso, isso é muito legal. Isso na nossa carreira é muito gratificante, né? Nossa profissão. É, isso é muito, muito foda. Então foi legal isso também, trabalhar com o Orival. Ele não tava bem, tava com câncer, tava nas últimas, assim. Sim. E o que ele queria, o sonho dele, era mostrar pra neta dele um trabalho onde ele aparecia com o rosto dele. Era essa a preocupação dele. Olha, cara, ele conseguiu, né? É, e a preocupação era, será que ele vai conseguir terminar o filme? Era essa a preocupação. E conseguiu, né? Foi por pouco, assim, mas ele conseguiu. Então foi legal. E o Fofão hoje terminou na carreta furacão, né, cara? É, cara, é difícil, viu, cara? Eu não sei se é pra rir ou se é pra chorar. O homem testículos, né, o Fofão? Exatamente. Tá sacão na cara. Tem mais água aí, cara? Minha garganta tá uma... Cara, não, mas a gente vai terminar aqui agora. Ah, então tá bom. Você pode beber sua água à vontade. Então eu vou encher a cara de água. Porra, cara, obrigado demais você ter vindo. Imagina, cara, obrigado. De verdade, eu não tô fazendo por... Eu sei que não. Porque é de verdade mesmo. Eu sei que não. É um negócio muito louco pra mim, sabe? Que é isso, acho que o artista, ele é um composto de várias coisas, né? Várias referências. Você vai pegando coisa aqui, vai pegando coisa ali e isso vai te inspirando de uma forma. Você vai... Então, assim, é... Tem uma carreira onde você se encontra com pessoas que já fizeram parte e eu nem imaginava. Porque quando eu assistia a Caverna do Dragão, por exemplo, eu nunca ia imaginar que eu ia ser ator ou humorista. Você não sabia nem que era dublado. Exatamente, exatamente. Você achava que eles estavam falando ali, né? Exatamente. Não é uma consciência, né? Então, tá aqui agora é uma maneira de... Pô, que legal, cara. Só quando você vai... Tem aquele negócio do desenho, vai... Liga os pontinhos e forma um elefantinho. É mais ou menos isso. É mais um checkpoint. Às vezes você fala, pô, que legal, cara. Eu tenho, assim, na minha cabeça uma lista que eu vou fazendo de pessoas que eu trabalhei e falo, pô, agora fulano entrou pra minha lista, né? É mais um... Um pessoal que eu admirava demais. E aqui no Podcast tem isso também. Eu vou fazendo a minha listinha e você tá aqui. Pô, não é rasgação de seda, né? E tanto que você tá aqui, porque, pô, não vou chamar um cara aqui que eu não... Aliás, um dia que a gente se conheceu, hein? Me lembro, olha, o melhor é uma coisa importante, senhor. Você me mandou pelo Face, falando, cara, você devia fazer no teu stand-up uma coisa com as vozes dos personagens que você dubla. Você lembra disso? Lembro, lembro. E eu falei, cara, eu já faço. Mas eu não lembro onde a gente se conheceu. Foi no Risorama, talvez? Talvez, cara. Talvez. Eu não lembro também, não. Curioso, né? É. Mas foi algum evento, assim, de galera, né? Sim. Pode crer, pode crer. Talvez. Não sei se no Risorama, pode ser. Risadaria, talvez, não? Não, Risadaria eu só fiz agora há muito pouco tempo. Ah, tá. Pode ser. Pode ter sido o Risorama. Massa. Muito bom. Dá suas redes aí. Onde é que o pessoal te encontra? Cara, no meu site tem todas as redes lá. Então, oscarofilho.com.br. Tem tudo. Tem kawai, kawai, kawai. É, kawai. É kawai, né? É o que eu chamo de kawai. Eu acho que é kawai, eu acho que é. Mas eu chamo de kawai. Tem TikTok, tem Instagram, tem Twitter, tem tudo lá. Tem OnlyFans, tem tudo, né? OnlyFans. Fica mais fácil que ficar falando um por um. Mas é meio que arroba oscarofilho. Quase todos é arroba oscarofilho. O Oscarofilho. Porque agora os comediantes têm isso, né? É, porque tem uns caras que aparecem. O Oscarofilho, o cara, sei lá, tem 12 seguidores. Então o cara pega só pra ferrar você nas redes, né? Tem isso também. Mas quase todos é arroba oscarofilho. Quase todos. Ah, legal. E olha só, aqui no News Zoológico, eu sempre termino perguntando uma coisa. Você, todo mundo, tem um bicho que você se identifica, né? Que bicho está dentro de você, vamos dizer assim? Que bicho... Puta... Se você fosse um bicho, que bicho você seria? Sem pensar muito, acho que eu iria no gato. No gato? Você é gateiro? Eu gosto de gato. E eu gosto de gato porque ele é muito independente. É, eu tenho gato também. Eles são sensacionais. É, então. Eles são muito figura. Eu gosto muito de cachorro. Cachorro pra mim é muito engraçado. Eu gosto de cachorro também. É clown, né? Cachorro é um animal clown. É, cachorro é espaçoso, né? É. Agora o gato, cara, eu gosto dessa personalidade independente dele. Eles são muito prazer. É, ele vem quando ele quer, ele vai embora quando ele quer. Se ele está com fome, ele vai lá e come. Daí que ele vai te pedir comida, se não tem. Mas ele se vira muito sozinho, ele toma banho sozinho. Ele fica bem sozinho. Acho que eu me identifico muito com um gato, em geral. E eu gosto demais. Eu tenho um gato que eu chamo ele de gatorro, que ele é um gato cachorro. Você chama, é preciso que ele vem e sobe no teu colo quando você chama. Coisa que gato, em geral, não faz muito, né? É, total, total. E gato lambe o cu também. Acho muito legal isso. É, eu tenho inveja. Eu invejo que ele pode lamber a própria virilha. Pois é, então. Ele coloca a perna aqui, ele faz pilates, ele lambe o cu. Exatamente. E segue a vida, a gente vai e beija ele na cara. Exatamente. Depois de ele ter lambido o cu, eu acho muito bom isso. E o gato não precisa fazer clareamento anal, o cuzinho dele já é branquinho, né? Pode crer. É branco, rosa? Eu acho que você é adultônico, cara. Chegamos a essa conclusão. Que cu de gato é rosa, geralmente. Eu sei que o João Gilei é muito cu de gato. É, não tem como não olhar, né? Ele tá esfregando na tua cara, literalmente, né? Exatamente. Então, olha só, imita um gato aí pra eu ver. Puta merda, gente. Que mico, né? Ah, tem uma imitação do gato no cio. Que eu nunca mais fiz, cara. Já ouviu, não? Gato no cio? Gato no cio. Faz aí. Cara, acho que além de daltônico, eu sou surdo. Eu nunca ouvi isso, engraçado. E olha que eu sou gateiro há muito tempo. Gato no cio? Porra, cara, procura na internet. Transando, já vi que é... Transando, uma coisa... Mas ele começa devagar, ele vai... Ele vai não crescendo, né? Tem a preliminar dele. E tem essa língua também? Tem também a língua, que ele fica... Pelo menos a minha tem. A minha tem uma coisa que a minha não faz barulho. Ela faz assim, ó. Ela não faz barulho, é muito interessante. Ela fica só... É muito louco. Não, vou pesquisar gato no cio. Porra. Vou pesquisar, cara. Eu fazia isso de stand-up há muito tempo. Eu fui na... O primeiro show que eu fiz na televisão foi na Hebe. Eu fiz o gato no cio. E foi legal. Ela riu. Eu vou pesquisar mãe do Silvestre de Stallone e gato no cio. Exatamente. Na Hebe. Pô, queridão, obrigado demais. Valeu, cara. Obrigado. Valeu por ter chamado. Prazer. Obrigado. Valeu mesmo. E obrigado também você por ter nos assistido aqui. Fique sempre de olho. Temos sempre atrações incríveis aqui no Zoológico. E você sabe que aqui a gente cria o Bicho Solto. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.